Vai acontecer no sábado, se não estou enganado, e do Ravens contra o Fênix é na quarta-feira, na outra quarta-feira, não hoje, deixa chamar a Carminha aqui, a Carminha ficou com cuidado, beleza, eu tô entrando ainda, tá, de boa, então tá, hoje o mapa é num bunny, né, como vocês já sabem, esse mapa aqui funciona muito, dive, tem dois tipos de dive que são conhecidos nesse mapa, que é o dive normal, que você já conhece a Zenyatta com Mercy, mas tem o dive com Ana e Mercy, dive com Ana e Mercy, a Ana foca muito nos tanks, e a Mercy foca nos DPS, não que a Ana não possa curar um DPS, mas a função da Mercy fica melhor com os DPS, porque ela pode aumentar o dano de uma Pharah e curar ela enquanto isso, e também de uma Widowmaker, é uma composição que ataca de longe, quando você tem Pharah e Widowmaker, qual que é o problema da sua composição? Você não tem heróis que fazem o dive, você não tem uma Tracer que se joga contra os caras, você não tem um Genji que se joga contra os caras, então a tua composição fica basicamente os tanques fazendo o dive, e isso deixa o backline muito mais exposto, isso colocaria um Zenyatta ou uma Ana em perigo, então se você está rodando uma composição com Ana e Mercy, é melhor que vocês não foquem em fazer o dive nos healers, e foquem em fazer o dive nos tanques, porque enquanto os dois tanques, que estejam na defesa ou no ataque, estão atacando os tanques inimigos, eles não vão dar o dive nos seus healers, então você perturba eles antes que eles pulem no seu healer, e se eles pularem no seu healer, vocês pulam no healer também, para proteger, então se vocês fizerem o dive com Ana e Mercy, que é bem bom, principalmente na defesa do primeiro ponto, tenham noção disso, que a Ana é o ponto fraco e todo mundo vai atacar a Ana, porque ela é o healer de utilidade, é como seria o Zenyatta também, todo mundo vai atacar o Zenyatta, você não vai perder tempo perseguindo uma Mercy, você pode pegar o Zenyatta. Outra composição que funciona infelizmente é Goats, Goats funciona porque você pega o Goats e vai pelo canto superior esquerdo, e analisando a composição do inimigo você cai para o ponto, e Goats funciona contestando o ponto, porque você não vai querer batalhar contra os caras no high ground, é só se eles estiverem no high ground da esquerda mesmo, vocês batalham ali. O jeito de não deixar Goats ganhar essa luta é tendo DPS de longa distância e alguém para poder contestar o ponto, daí o Winston e D.Va vão contestando, enquanto algum DPS tenta fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. Foca na Moira, Ana ou Zenyatta primeiro e depois no Lúcio, é dive contra Goats. Se é Goats contra Goats, foca no Reinhardt, como a gente tem feito. Por que o dive foca primeiro na Ana, na Moira ou no Zenyatta se for um Goats? Porque são os healers de utilidade, então são os healers que dão a característica agressiva do Goats. Se é um Zenyatta eles vão marcar com a Discord e aí termina rápido. Se é uma Ana eles vão tentar o anti-heal. E se é uma Moira eles têm muito sustento. O que mais? Tem alguma outra composição que vocês queiram saber se funciona ou não? Se vocês querem tirar alguma dúvida? Bunker. Bunker nesse mapa não é muito recomendável. E aquele Goats com Macaco e Zara? O Moats? Moats, isso. Ele funciona. Ele funciona bem porque ele... Na verdade ele é um dive com uma Zarya, né? Quando você para pra pensar. Dependendo dos heróis que você usa. Porque se você colocar uma Ana com o Lúcio. A Brigitte e a Zarya ajudam a contestar o ponto. O Winston e a Diva ajudam a dar conta do High Ground. Daí vai depender bastante do healer que vocês colocam de utilidade. Que é a Ana, Moira ou Zenyatta. Zenyatta vai ajudar no caso do dano. A Moira não vai ajudar em muita coisa ali. Porque daí os dois tanques vão ter que se jogar pro ponto de novo. Pra Moira poder curar. Que é o Winston e a Diva, né? A Moira pode curar de boa a Brigitte e a Zarya só. Já a Ana funciona bem nessa composição. A Ana funciona bem. Quando você tem Ana no ataque e num bunny. A Ana tem que ir pelo caminho principal, né? Pela rua. E a Ana fica extremamente fragilizada na rua também. Porque é fácil você pegar ela ali. Então quem for de Ana nesse mapa no ataque. Tenha consciência que ou você vai pela rua ou você vai por baixo. Por baixo ou pela esquerda. Todo mundo tem o costume de ir por cima pela esquerda. Vai por baixo ou pela esquerda. Espera o teu time fazer o ataque e daí você aparece. A Ana nesse tipo de composição ela quer ser invisível. Igualzinho a um Zenyatta. Ele quer ser invisível. Ele não quer ser o primeiro a ser atacado. Se os caras veem que tipo, ah, tem um Dive se formando. O Dive já tá no High Ground e a Ana tá embaixo. Eles vão lá, Ana. Ana é esse The New Sombra, exatamente. Tem que jogar de Ana igual eu jogo de Ana. Isso, flanqueando. Flanque flanco das pessoas. Mas assim, se vocês estão fazendo um Dive convencional com o Zenyatta, por exemplo, atacando. E o pessoal tá defendendo com um Dive de Ana. Primeiro o DPS se posiciona pra pegar a Ana. Enquanto os dois tanques distraem a galera. Os tanques não pulam, não voam na galera. Só vai no High Ground que vocês querem ficar. Que seria o da direita pro Dive. Se você tá atacando. E fica distraindo a galera, porque os outros tanques vão tentar contestar vocês. Quando o DPS falar que tá pronto, os tanques vão junto com o DPS. Porque daí vocês com certeza vão levar a Ana. Só cuida porque a Marcy vai tentar ressar. Mas seria essa a coordenação. Se você tá defendendo de Dive, você quer defender no High Ground da sua esquerda. E se você tá atacando com o Dive, você vai pular no High Ground da sua direita. Que é o mesmo High Ground. E se você tá indo com o Goats, você quer defender no High Ground da sua direita. E se você tá atacando com o Goats, você quer atacar no High Ground da sua esquerda. Moats, ele não precisa ir pelo High Ground, mas ele pode. Porque eles têm a flexibilidade de pular no High Ground depois. É difícil de coordenar Moats. Se você for contra um Goats. Quer dizer, contra um Dive. É difícil de coordenar. Vocês vão ter que encontrar alvos que podem trocar os cooldowns com vocês e acabar mergulhando na Ana. Então tem que jogar mais defensivamente. Hackfist pode funcionar. O ponto é muito aberto, mas durante o mapa Hackfist é bom. Principalmente no ponto final. Hackfist é bem bom. Bom, vamos lá então. Vou colocar... Vocês podem ir pros seus lobbies. Vou colocar você no seu lobby e tá, Raitei. Obrigado. Pra não travar aí pra você. Eu também, por favor. Pode ser então. Eu coloco lá. Sem problema. Obrigado. Nada. Podem ir lá então. Muito Lalo ali pra você. Nada, Lali. Tá, vamos ver aqui. Deixa eu colocar a galera. Nossa, eu vi tipo uma foto mó emo lá. Ah, amiga, eu esqueci de pegar o lobby. Lalei, lobby errado de novo, Daniel. Eu não coloquei pra você, amiga. É que do nada surgiu o barulhinho de entrar no lobby. Mano, é mó chato trocar de lobby pelo celular. Por isso que eu fiz. Daniel. Oi? Vai ter leaders hoje? Ah, sim. Eu vou entrar em cada coisa e falar as composições dos leaders, tá? Tá bom. Beijo. Beijo. Oi, bitch, tudo é bom? Se você quiser entrar nos chats pra ouvir eles e tals, pra dar alguma dica, pode também. Sem problema, amigo. Eu vou entrar ali pra conversar com o pessoal. Oi, gente. Oiê. Então, como a gente tem feito nos últimos treinos, a gente vai seguir aquele plano de colocar um líderes e tals. Quem é que saiu? Karma saiu? Como assim? Tô aqui. Não. Ah, do jogo? Tá. Deixa eu chamar de novo aqui. Sem problema. Hoje a gente vai colocar o salgado de novo. E daí a gente vai colocar o Nita. Quando o Marcelo chegar, a gente troca o Nita pelo Marcelo pra ver como que vai ficar. Tá bom? Tá. Na parte de liderança. A parte de liderança funciona assim. Eles dão as calls de ataque, né, no caso. E daí a galera tenta seguir o melhor habilidade possível. Não significa que só eles dão calls. As pessoas que estão no papel de healer, tem um papel muito importante de cuidar do posicionamento do inimigo. Se você viu um Genji passando, não fica quieto. Fala, ó, Genji pela direita. Se você acha que é muito difícil dar call, fala assim, Genji direita superior. Facilita. Você não precisa inventar um nome pro lugar. Então, ai, Genji árvore diabética. Não, não precisa. Genji high ground de direito. Daí o pessoal meio que entende já rápido. Então, às vezes é melhor falar o nome e o lugar. Ao invés de, tipo, gente, eu acho que tem um Genji, você já morreu. O que mais? Quem tiver de DPS também tem calls bem importantes pra dar, né. Então avisa, tipo, ó, fulano tá com a metade da vida. Isso ajuda bastante. Nesse mapa, seria bom vocês tentarem dive. Eu vi que vocês estavam tentando aquele negócio assimétrico lá também. Pode ser interessante, tá. Se vocês quiserem fazer algo assim com simétrico no lugar de algum DPS, ia ser legal. Pra fazer o ult da diva. Mas o que vocês sentem mais confortáveis pra fazer nesse mapa aqui? Oi, gente. Vocês estão me ouvindo? Oi. Oi, tudo bom? Oi, é... Desculpa. Dá pra refazer a pergunta. O que vocês se sentem mais confortáveis de fazer nesse mapa aqui? Tá cortando um pouco. Ah, tá. Agora voltou. Oi. Tá, agora voltou. O que vocês se sentem confortáveis de fazer nesse mapa aqui? Todo mundo ouviu tudo que o Daniel falou. Não, porque pra mim cortou um pouco. Eu ouvi tudo. Ah, tá. Um pouco. Eu acho que eu escutei. Não tenho certeza agora. Eu sei que ele perguntou o que a gente se sente mais confortável fazendo nesse mapa. É, então foi a última coisa que ele falou hoje. Tá. Eu prefiro... Eu gosto de dive bastante. Aí, pronto. Aham. Tá, meu irmão. Bugou tudo. Não esqueci de ouvir nada. Tô ouvindo falando, Daniel? Não. Não. Eu falei que eu acho melhor dive aqui. Tá. Ficou tudo quieto do nada. Aí eu saí do canal do nada. Então, beleza. É... Se for dive, Nita e Luchari, quais heróis de dive vocês gostam de fazer? Dane de 3. Ah, o Gusto entrou. O Gusto entrou? Vou colocar aqui também, então. Ué, posso fazer far, posso fazer do fish, posso fazer tracer também. Legal. Então, vou pedir que... Pode tentar fazer o hackfist funcionar. Dá pra encaixar o hackfist no dive. No dive. Vou pedir que vocês, então, dividam entre vocês os DPS, tá? De acordo com as composições. Não peguem nada muito, assim, que destoie da composição. Você viu que a galera pegou dive, pegam os heróis dive pra seguir com o plano. Tá? Daí o Salgado e o Nita, como estão liderando nessa, vocês podem ir já coordenando também a composição, tá? Tá bom. Então, beleza. Eu vou lá com outra divisão. Boa sorte pra vocês. Qualquer coisa, dá um grito aqui, tá bom? Tá bom. Tchau. Tá. Beijão. Oi, gente. Não. Oi. Oi. Oiê. Então, já falei com o pessoal lá. Queria dizer pra vocês, pra gente testar líderes hoje também, né? Então, gostaria de colocar na liderança hoje Gabubz e Bronquite, pra gente ver de novo como fica. Não é? Perfeito. Então, mais uma vez, liderança responsável pelas calls de ataque. Como eu expliquei pro Ravens, quem for suporte não se prive de dar calls, porque vocês têm que cuidar do posicionamento do inimigo. Então, assim, viu um Genji passando, avisa. Ó, o Genji pela direita. Se você quer dar uma call eficiente, dá a call com o nome do herói primeiro e o lugar dele depois. Não precisa nem falar, tipo, gente, eu acho que eu vi passando um Genji. Essa call é muito longa. Então, você fala assim, Genji, direita. Widow, high ground, direita. Então, vocês vão posicionando... Fica mais fácil da pessoa entender, sabe? Fica mais rápido. Quem for DPS também é muito bom da call, sobre o estado de vida da pessoa. Mas façam o possível pra focar onde Gabubz e Bronquite estão falando pra focar. Essa seria a ideia. Eu te perguntava uma coisa que eu tava comentando com o pessoal. Claro. Tem muita viagem. É de a gente explorar a Ashe enquanto herói no dive nesse ponto. Nesse mapa. No lugar do One Widow, por exemplo. Já que ela tem mais habilidade, ela não tem o mesmo impacto à distância. Nessa conversão que você falou, né? Diana com o Mercy. Mas ela dá mais habilidade e ainda tem a questão do Bob com o Nano. E eu acho que a gente, chegando com um herói como a Ashe, talvez, no Open Division, contra outros times, daria um impacto, assim, diferente, talvez. Eu não acho a mesma ideia, mas eu acho o Widow superior contra a Ashe, entendeu? Então ainda você arrisca. Se você não tem uma proteção adequada pra Ashe, ela vira um alvo fácil pra Widow. Então, eu acho que o Mirage sabe dizer se a Ashe é boa contra a Widow ou não. É uma bosta. Então, porque ela tem mobilidade, ela tem um ult muito bom. Mas ela também falta aquele impacto à longa distância que a Widow tem, por exemplo. Mas vocês podem testar sem problema algum. É um treino. E a gente pode descobrir isso juntos. Na minha opinião, a Ashe tá muito mais ali do lado do Hanzo do que do lado de uma Widow. É. Também acho. É muito mais meditante do que uma Widow. E caso de defesa, é muito bom colocar um Hanzo com uma Pharah. Por quê? Porque às vezes o pessoal pode vir com um Goats. E Hanzo e Pharah contra Gold, vocês fazem a festa. A Widow já não faz tanto a festa assim, sabe? Mas a Ashe é um bom meio termo também. Porque ela tem o dano em área, ela tem a granada, ela tem o crowd control. Então, isso é legal da parte dela, assim. Que ela fica entre o Hanzo e o Widow mesmo. Então, dá pra tentar ela caso você se sinta muito seguro jogar de Hanzo, por exemplo. Eu acho que seria um teste bom pra fazer, não sei. Beleza. Então, tá. Deixa eu colocar o Marcelo aqui pra assistir. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Tudo bom? Ô, Marcelo. Você fica lá no chat do Ravens, tá? O Marcelo tá aqui? Deixa eu ver. Oi, gente. Oi, gente. A Lentor tá sem bique agora, a Lentor? Voltou. É, Marcelo. Ah, ele passou pra outro time. Beleza. Eu ia falar pra ele passar pra lá. Mas ok. Então, é... Qual a composição você se sente mais segura em fazer aqui, vocês? Na defesa, a gente já pensou em... Tem meu microfone. Nada, tá bom. É... Então, tá. Eu vou assistir aqui com vocês essa. Eu só vou falar com o Marcelo lá rapidão, daí eu já volto aqui, tá bom? Tá bom. Eu já já inicio. Tá. Oi, gente. Oi. É, Marcelo. Nessa... O Marcelo tá aqui? Tá. Não sei. Eu acho que ele... Acho que ele foi ao banheiro. Tá, tá, tá. Ih, ele já não foi pra Quick Play? Como assim? É, ele falou que ele tava dormindo, daí ele foi pra Quick Play pra aquecer. É... Então tá. Depois vocês avisem o Marcelo, então... Ih, tá tirando o microfone. Depois vocês avisem o Marcelo que ele vai ficar como líder na próxima, tá? Nessa vai ser Nita e Salgadinho, daí... Salgadinho é tão fofo. Daí depois vai ser Salgadinho e Marcelo. Tá bom? Tá. Então tá, eu vou iniciar aqui a partida, vou passar essa no outro time e depois eu venho e fico com vocês um pouco. Aham. Boa sorte aí, gente. Tchau. Tchau, tchau. Oi. 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 Ela vai pegar já ou é... Ah, pera, não tá iniciando a partida? Vai ficar no chat, Daniel? Eu vou. Só vou ficar ouvindo. Desculpa. Corre do skin. Putz, seu. Branco? Eu não tenho nenhuma. Ah. Branco? Ah, a gente não tem. Você vai de Winston, então a gente... Tem um branco, eu tenho um branco assim. Ah, é o padrão do Winston, que cor é... Que cor é né? Branca, branca. Ah, então é um branco. Um branco. Ah, é. Esse aqui é branco. Eu creio que seja branco. Espera. Aqui é meio branco, mas azul. Hum... Ah, que bonitinhos. Todos branquinhos. Tá, eu vou focar mais em... Buffalos e DPS, tá? Aventário. Apesar de eu estar curando também o pessoal. Então... Ah, até porque o efeito da Ana em cura-tank é melhor do que a Mercy, então... Ana se posicionou onde a Diva tá agora, tá? Onde a Diva tá agora aqui? Eu acho que antes da fight estourar, tu dá buff na Ashe. Depois que a fight estourar, tu dá buff na Faro. Cadê a Ashe, vai doer? Ah, tá. Vem cá... Só um pouquinho, vem aqui um pouquinho pra Paul. Bola. Bola é Diva. Tá, eles estão aqui embaixo. Eles estão de Tripodiver, Tripodiver. Vou vir pro outro High Ground aqui. Eles estão aqui embaixo, vindo por fora. Paralô. Meu Deus, minha ciência tá... Ó, bola. Bola, 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 bola. Vocês estão no escudo, cuidado. Dezupar. Tá de escudo, Diva! Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Acredito. Então, então. Um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho. Para, cuidado. Acredito. 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 Tem um Nita, o... O Nita tem que ir pro side. Acredito. 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 Tem Soldier agora. É. Eles vão vir pro pro, eu acho, aqui. Bronquite, cuidado, tá bom? Aham. Aham. Não, acho que eles estão indo por cima. Por cima, boa direita. Tão aqui. Bola. Tão potados. Tão tudo roxo. O Soldier metade. Boa. Lúcio. Lúcio 1. Boa. Bola. Mamãe! Tô na bola. Justice. Rains from above. Gabubis recorreu, recorreu. Ah, não sei. Tá, tá. Eu esqueço o Gabubis quando tu avança assim que tu tem um. Tá, o Gabubis voltou. Ah, Ash... Ash vão voltar. Ah, pegaram o do Ash. É que nada. Tem Doom agora, Doom e Sombra. É, Hackfish. Tô com o ult. Eu vou ultar no Bob, gente. Só pra saber. Hum... Acho que é só se for pra contestar o ponto. Fazer pressão aqui nessa esquina. Tá, tá só o Macaca. Direita, direita, acima, direita, acima. Três, direita, acima. Passou uma sombra aqui. Tô no escudo. Tô no escudo. Ah, o MECa desvalorou, MECa desvalorou. Diga-se, MECa. Tô hackeado pela Sombra. Cadê? A Sombra recuou. A Sombra no Mega atrás, a Sombra no Mega atrás. Ela recuou. O que é isso? Eu acho que é um doido. Eu acho que é um doido. Não! Obrigado. Quanto é um minuto, temos quantas duas? Quatro. 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 Eles estão vindo pelo mesmo lugar, direita. Já vou pular aqui no Hagrid. Estão aqui em cima. Vou passar por trás. Sombra, foca Sombra. Sombra 1. Morreu. Boa! Ela não tinha translocador, não. Data. Para, para, com boa. Tem alguém aqui comigo? Lá em cima não tem ninguém. Aí, Data 2. Estão vindo aqui por cima. Tá. Dolphys está em soco. Dolphys não. Avança para os novidos restos. Só fiquem aqui, não precisamos acertar. Já tem um 59, gente. Ana, tá tudo bem aí? Ué, eu fiquei fazendo nada minha vida. Baixo? Baixo. Baixo. Faça algo, então! Estamos todos pela direita. Fiquei pela direita. Fiquei pela direita. Quem é? Não! Eu desci aqui, não falei nada. Boca Mercy pra você. 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 Boca Mercy. Boca Mercy pra você. Ah, cara. Lúcio tortório? Ah, derri um rune. Eu estou no ponto. Por favor! Estão botados! Todo botados! Lúcio! Lúcio Lúcio! Lúcio Lúcio! E aí gente, ta bom? O Reaper ta bem solto aqui. O Reaper ta comi comigo. É. Tá sem healer vocês. Tá na ultinho. Cheguei lutando também. Tô tentando segurar Eu não sei como a gente vai fazer Porque cada ult da Diva não tem direito pra acontecer O ult da Diva mata o 2 Então Boa 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 Gente, peraí que eu vou dar uma volta aqui do salto metro e ir lá no underground. Tá vindo aqui com uma fatinha velha. Macaco metade. Troca pra Ryan e Daddy. Tá. Macaco tá sem shield. O.T. Vou pular aqui na D.Va. Eu com o ultimo. Eu tenho o ultimo. Voltar, voltar. Não vejo vocês, não vejo vocês. Eu dou um hit de VN, ajudo por Deus. Eu vou jogar uma bomba. Don't fish levando a carga, Don't fish 1. Don't fish. Vamos jogar uma bomba, precisa, boa. Boa. Não fica tanto ali no spawn deles, senão a gente perdeu uma bomba. Uhum. Acho que pode ficar mais aqui na curva. Macaco tá bom, eu vou. Brutal. Vão jogar uma bomba. D.Va. O.T.Vas. Mkka tá metade. Mkka tá metade. Lá! Você vai? Boa. Vou no macaco. Macaco só-lí. Adiba um, diva um, diva um, diva um. Mkka. Sim, mkka. Merda. 60 segundos, Ah, Mkka. Mkka é muito low. Mkka é muito low. Acho que a Morsi morre. Não, morre não. Não, ela entrou no spawn. Não! É, vamos pegar a M3G. Tá, eu só vou trocar também. Desculpa, amiga. Foi tipo, pra não morrermos juntas. Minha mira também. Eu vou passar Hedroid sem saltar. Gente, tem que segurar a carga. Vou jogar o Bob em situação. Tá ok. Chegando. Vamos fazer pressão na carga. A hora que eu fiz avançar eu vou. Bob consegui errar . Mamãém. Preciso de cura... A justiça briga de cima! A gente deixou eles irem longe, né? Só que a gente é legal, mas... A gente tava esperando, pão... Não, mas isso foi tudo pensado! Céu! E vocês querem... De dives? Ou de dives? Ou de dives? Dives. A gente pode sacar de dives, só que ao invés de Ash daí, agora a gente usa o Widow, não sei. Ou a própria Ash também. Eu não gostei de Ash. Tá. Cês não de que que eu não entendi? Aquele dive que o DNA sugeriu, só que com o Widow. Com a Ana? O lugar da Ash. Cê é possível. Dive com a Ana ou Zenny? Cê é possível. Cê é possível. Depende do que pro kit foi. De Pharah. É... não sei. Ele falou que era só pra mudar o Widow. Ele falou que o propósito de jogar com o Animus era que seria long-range, né? Não... Um dive que vai no suporte primeiro, mas os tanques, então... Eu não sei. Tá bom. Quando o inimigo tem um dive comum, vocês ganham por causa da cura da Ana. Porque se eles tem um dive comum, eles não conseguem vencer a luta de tanque contra tanque, entendeu? Vai sempre faltar cura pra eles. E eles vão sentir isso na batalha. Ainda mais com o Idol e Pharah atacando. Isso foi super bem, Diana. Sério, depois eu vou comentar. A gente tem que levar esse em consideração, né? Não. Pra onde a gente vai? A gente vai pelo main? High grounder. Eu sou na main direita, tem Zenyatta. Tá? Tá, eu tô com bronquia aqui também. Ah, não, velho! Me pegou de novo! Ai, não! A gente tá no esquerdo agora que a gente toca. Tá rezando, olha. Rezou. Vocês querem dar a volta aqui por trás e pular lá no... Tem Zenyatta? Tem Zenyatta. Eles tão tudo aqui. Tudo no high grounder da esquerda. Não vai ser uma boa vim por causa do D. É. Calma aí, eu não tenho como voar. D.Va tá a metade. Tem um insto entre o mirage, espera aí. Vamos por baixo. Vamos pelo main. Não, por onde? O D.Va muito novo. O D.Va muito novo. Qualquer razão de você? A equipe foi reduzida com você! O Homem Compunta em você! O Homem Vem. Vem dar um juntinho de mim. Vou subir o Ultra. A justiça sobe de cima! A justiça sobe de cima! Eu tô jogando bola de praia! Ah, Widow, recua um pouquinho pra trás, eu não tô conseguindo se acessar aí! Droga, ele conseguiu do deflect nisso, eu não acredito! É não! O macaco, o macaco rola sozinho! Mercy, Mercy, Mercy! Mercy com... Widow erra, Genji em cima! A D vai ser um atriz, eu acho! O instaltou! Flávio! Ah! Foca Mercy low! Mercy, Mercy, Mercy 1... Morreu! Vê, por que eu pulo então? Uau! Aza, 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 aza... Macaco, Macaco Molto... Macaco Foge Eu ganho A posição ela meio que espera o dive acontecer também Já que vocês não precisam fazer o dive No ataque vocês pressionaram muito bem Na hora que vocês capturaram o ponto Aquilo foi certo Ir atrás deles, pressionar mesmo Tirar da posição Porque não sei se vocês perceberam Mas a Ana carregando o payload Ninguém faz dive na Ana Se ela tá longe E ela tipo na curvinha Ela já poderia ajudar vocês Qualquer um que recuasse ela poderia ajudar Então tipo é um posicionamento bom pra ela Lógico já poderia ser um zen ali Poderia colocar qualquer coisa Eu achei que a A Ash no lugar da Widow Faz com que a luta aconteça muito no chão Então eu não sei se isso é tão bom Eu não sei o que vocês acharam Eu não achei que a Ash foi ruim Eu achei que mudou um pouco como o dive funciona Tipo eu vi que a luta acontecia muitas vezes no ponto E a Widow Já o Mirage de Widow Tipo ele contribui muito de longe já pra luta A Pharah não tem Queda de dano A distância Então ela pode soltar o míssel da distância que ela quer A Widow também E a Ana de longe Então fica uma composição extremamente difícil de atacar Vocês né No caso Fica bem difícil de atacar vocês Então eu achei que foi bem boa A execução foi bem boa na verdade Tipo Vou olhar de novo Ver se O que daria pra melhorar e tal Mas eu achei que foi bem boa Eu achei que Principalmente na defesa Vocês defenderam muito bem A Elin Terry No lugar que ela tava Ficou perfeita Qualquer um que tentasse dar dive nela Vocês veriam isso acontecendo Daí vocês poderiam ajudar ela A Ash na defesa Talvez funcione melhor mesmo Do que uma Widowmaker Mas eu achei que A Ash faz com que as coisas aconteçam mais no chão E quando vocês pegaram A Ryan Zarya Ficou melhor Parece Com a Ash Não sei explicar Ao certo o porquê Mas realmente Eu acho que o dano de longe Ajuda muito A Mercy tava muito boa também Tá Obrigado Muito boa A sincronia dos tanques Também tava Excelente Lógico né Os dois DPS também Super sincronizados Vocês tão focando bem nos alvos E vocês tão pegando a composição E fazendo acontecer certo Sabe Vocês não tão muito perdidos Isso é bem bom Vocês tão de parabéns Yay E vou colocar aqui Maleficent no lugar do Kinti É a única troca Que nós faremos hoje Ficar trocando Kinti Com o Maleficent É isso aí Então tá Tem eu aqui Ah é o JP Cadê você Essa vagabundo Jp vem cá Que eu vou trocar Mirage com você Agora Então tá Vamos trocar aqui Vocês O Marcelo não precisa trocar Pode deixar ele ali no pé Exatamente Mas assim Então lembrem que Se vocês tem uma Ana Tentem se posicionar No campo de visão dela Tá Então evita avançar muito Se é a defesa Tipo Só se realmente tá seguro Porque a Mercy consegue seguir vocês E eu vi que vocês fizeram isso algumas vezes Mas toma cuidado Depois que eles capturaram um ponto Eu vi que avançaram Às vezes demais Pra uma Ana Que não tava Tipo vendo vocês E não era culpa da Ana Porque ela tava avisando Então Só presta atenção Nisso mesmo Então beleza Eu vou ir pro outro chat lá Desejo um bom jogo pra vocês E parabéns pelo que vocês fizeram Foi muito bom Obrigada Já vem Deseis assim Complica um pouco Entendeu E só uma Só dar um ponto de atenção Tentem prestar mais atenção na Karma Eu percebi que teve alguns momentos Que ela tomou uns piques do Bronquite Ou do Mirage Assim Que acho que dava pra ter dado Um piozinho extra pra ela Tipo Mas assim Também Karma prestar um pouco Atenção só no posicionamento Quando você tá tipo Caindo de Mercy Assim No ar Porque fica muito previsível Onde você vai Então o headshot é É quase tipo Garantido Então Tentem ao mesmo tempo Tentem dar um pio pra Karma E Karma tenta Sempre tá tipo Atenta onde tá Os DPS do time inimigo Porque você Pelo visto é Um dos focos primários deles Tá É isso Mas vocês foram Foram no geral bem Tipo Eu não esperava Que vocês iam pegar o primeiro ponto Vocês Foram e conseguiram Fazer um ataque ali Que deu certo no final E me orgulhou bastante Tipo Parabéns E agora Eu vou pro outro time Me destilar o veneno Peraí Então Agora o Marcelo Vai ficar junto com o Salgado De Líder Eles vão passar as calls E a gente vai ficar fazendo Duplinha de Marcelo Com Luthiari E Marcelo Com Nita De DPS Eu dando call Ai Jesus Vou colocar Vou fazer essa troca De Sapo Com Nomegusta E a Karma Fixa de Healer Porque eu sei que Caso vocês queiram fazer Dois Main Healers Vai dar certo Com Nomegusta e Karma Caso vocês queiram fazer Main Healer Com Off Healer Nomegusta também consegue E a Sapo também consegue Então Tranquilo Eu achei que foi Muito bom O ult Da Hoi Tei No primeiro ponto Foi realmente O que garantiu Aquele ponto Pra vocês Vocês estavam Bem posicionados No momento Pra aproveitar O ult Dela também Isso foi bom Depois daquele ult A partida foi outra Assim sabe Eles não conseguiram Contestar mais Só tomem um pouco Mais de cuidado Com a composição Que vocês escolhem Tipo o Triple Tank Ele tem que colocar Geralmente a Ana Como Healer Porque pra Mercy Fica bem pesado Mas o Lúcio Foi uma boa escolha Tipo o Lúcio com Ana É uma boa escolha E o Lúcio com Moira Daí vocês batalham No ponto Se vocês tiverem a Moira Porque ela cura Todo mundo bem Bem de boa O que mais O Hackfist Talvez Falta um pouco De foco Da Sombra Nos alvos Mas Porque o Hackfist Como que ele funciona A Sombra hackei E a galera vai Em quem a Sombra hackeou Só que hackear Mercy lutada Por exemplo Não muda nada Então tem que tomar cuidado Nesse tipo de coisa Às vezes hackear um tanque Vai ter mais valor Do que hackear o suporte Naquele momento Principalmente se for dive A força deles Tá muito no tanque A força de contestar A luta tá no tanque Então vale a pena Focar no tanque E hackear eles Ao invés de tentar flanquear Sabe Então Isso pode ser bom também Tava bem difícil Conseguir hackear É então Eu já troquei Foi boa a troca O Reaper funcionou bem Mas tomem cuidado Com as composições Que vocês escolhem Pra ela tipo Ter um estilo Assim Pra ela funcionar De um jeito específico A Reaper e Doomfish É um negócio assim Que vocês tem As mesmas fraquezas Praticamente Que é o Long Range Widow Uma Farrah E eles tinham Ash e Farrah Então Fica bem arriscado Jogar Assim Vocês tem que pensar Que os DPS Também fazem uma dupla Então vocês tem que se proteger Ah peguei Gange Porque meu amigo Tá de Farrah E o counter da Farrah É uma Widow Um Junker Um Junker Coordenação Pelo menos Na hora de saber Quando atacar Quando recuar Vocês estavam fazendo Isso bem E o ult de vocês Vocês estavam Coordenando legal Também Eu achei que foi Foi bons momentos Que vocês lutaram O Reaper lutou muito bem A Diva lutou muito bem Achei bem bacana Então é isso Deixa eu perguntar Se eu posso dar start Aqui Vocês tem alguma dúvida Em relação Algo que eles fizeram E como deveria Se ficar alterado Algo que vocês fizeram E vocês queriam Tirar de dúvida Alguma coisa assim Estão prontos Vamos começar Vou acompanhar vocês Nessa partida aqui Tá bom Beijão pelo lado positivo Hoje não erra NALOLI Boa noite gente Esses caras com o lado o que? Vai ser o dive? Sem suporte Sem suporte O Reinhardt Não A Brigitta Faz o papel do tanque O Zenyatta Faz o papel do DPS A Mercy também Se quiser Vou atirar então É Vocês tem que escolher A composição logo Gente Tá 30 segundos Atacos Atacos Incoming Em 36 Ah mas nos ataca Tô tranquilão Pode que ele já É Eu acho que seria bom Hitskan Que acabou de Hitskan E você pega um flank Vai então Vai ser Remorse mesmo? Eu vejo o Dania falando Tipo Depois que acaba a partida Ele fala tão Tipo Tão formalmente Eu geralmente só pego A gente vai fazer o que exatamente? Por onde que a gente vai? É Não ramo ali por dentro Porque eles tem Fara Deu errado É em meio É em meio Ou pela esquerda Direto no fundo Direto no fundo Vambora 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 Cuidado Cuidado Ai não Putz Eu não vi o 6 Foi mal Eu vou morrer Eu vou morrer Ah Vou trocar essa porta Uma cara em cima de você Jogo Trocar Correu Correu a minha espetra Fara low Fara low Fara low Fara low Fara low Ação Sistema Vambora Muitas Vambora Tchau Fala 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 É a grupa, é a grupa, é a grupa, mas o que eu tô mandando pra? Tá. E aí, quem vai pegar? Tá dando a pista, tá disto? Tá, não vai, não vai pro dentro, não vai pro dentro. Fala a gente de novo. Vamos pro baixo, vamos pro. Tem gente aí, acho que um macaco ali dentro. Uhum, só não me mutar. Tô indo no ronzo, hein. Não, tô no ronzo. 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 Tá, vai ser o ronzo, ok. Um instrumento bom, sozinho. Chegou. Marquei com o ronzo. Ronzo em cima. Tá bom. Nossa. Cuidado, macaco. Eu vou chamar vocês pelo nome do personagem que é mais fácil pra mim. Se 같은返are elas eram as armadas. Passo, em cima. Vamos. Vamos. Um targeting, recebem uma sinaisura para gua. Agora eu estou com uma santa clara da ronzo. Porque é D.V.A Não tem tempo Não tem tempo Não tem tempo Pô mano, eu tive que dar 6 tiros pra poder matar uma Fara com metade de vida Eu vi mano É, Marcelo, vocês salgados são responsáveis por dar as causas, tá? De ataque, principalmente Aí vocês podem lançar porque você não louca Não tá Cuida Ah não, eles tem Macaque D.Va, deixa Ou não Vai ter uns rãozinhos ali direito Ah, tá com a mão aqui Vai ver quando pouco eu trocasse em vida Me solou? Boa, boa Pra que ele se vá Volta, 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 volta Volta, volta Gente, tá iniciando A gente não tá iniciando a outra A gente tá trocando muito tiro com eles ao invés de pular logo mano Você começou a trocar tiro? Já pula velho Vai ficar demorando muito não Tem boost aqui mais pra formar um pouco mais Cuidado, ficou separado Cuidado, ficou separado Ó a canca parada Não sei Tem uma moita metade, moita metade Tô menino, tô menino Tirei a Ana do high ground A Ana tá na direita, ela tá tentando passar Pega Tem uma moita do metade, não tem? Não, não perdeu não Tem rei Tem rei Tem rei Tem rei Tem rei Mata rei Mata rei Mata rei Mata rei Mata rei Mata rei Time, cura o macri que ele tem ult, Time Ah Posso restar se proceder Não me reza não, não me reza não Não reza o macri não Ah, ah, ah. Você perdeu o ult? Ah, você tá com o ult ainda? Tá de boa. Ah, mas... Cara, eu vou mandar o ult pra cada 10 agora. Pena! Penta! Tá bom, né? Car... Não faço ideia do que aconteceu. Lust, 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 lust. Lust, vai, lust. Não, não. Exato. Não pegue, não pegue, não pegue, não pegue. Não pegue, não pegue. Enfim... Gostoso Engarrando Mano, geral ficou ali tipo, com medo da ult do McCree Esqueceram do Mecha, foi muito bom Porque o Hain ficou abrindo o escudo pro ult do McCree, cê viu? Cês isolaram isso Ele abriu o escudo pra mim Aí eu tinha acho que 4 tiros no escudo dele e eu quebrei Aí eles ficavam... Uhum Fazer o mesmo na defesa? Vá mano Pode ser Ah mas lá vai ter Pharah né mano Vai ter Pharah Tá rodando Pharah acho Eles buffaram a Pharah? Pô porque tá chato pra caramba No dive Mercy é essencial, cara Pode ir com ela Ô Marcelo, só la ult na Pharah aqui, tá bom? Ah filho, eu sempre faço isso Muito bom Percebam que a composição de vocês tem o Zenyatta E o foco sempre é o Zenyatta quando tem dive, tá? Então fiquem atentos em proteger ele e o Zenyatta avisa quando for atacado Mercy Zenyatta foca nos flanks pra avisar caso vocês vejam algo passando Ok Não me gusta Oi Quando você botar o hobby em alguém você grita O nome da pessoa Beleza O nome do... Que aí eu vou nele Mas é pra gritar com raiva viu Tem que fazer igual... Tem que fazer igual o seu mano O seu Ficou... Ficou... 1 3 2 1 Cuidado o Zenyatta É... Gente não é melhor ficar aqui na esquerda com o Zenyatta Pra ele não tomar um dive aqui e morrer rápido? Isso Aí achei boa pra ficar com ele Tem Pharah lá hein Eu não vi causa do DPS F*** É um Gange Oi, 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 oi D.Va, 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 metade Eu posso ressar Meu, boa porra no meu mouse Eu morri Por que eu não refleti aquele Slip, mano? Calma Gage 1, Gage 1 Só tem uma Minidiva aqui, pessoal Eu troquei pra Luz Para atrás Eu tô tentando segurar Tem mais alguém comigo? Tenho Fala a metade Fala a metade High Ground Perdi o Mecha Rapaz, eu tô louco Eu cortei o Tietchan Que linda, meu time Que ruim Falou Zeny, não tem mais Zenyatta Eu tô sem Mecha Vamo ver se eu consegui me gustar um pouquinho Meu pé tá coçando da pau Quem? Quem falou isso? Minidiva, minidiva, minidiva Só pra pegar o Mecha Quem? Que foi, gente? Onde você tá? Tô aqui embaixo Eu não tô vendo eles ainda Eu não consigo ajudar vocês aí Eu ganhei o Winston O Winston O Winston O Winston O Winston O Winston Não tem... Car... Tô dormindo Winston já usou shield? Winston já usou shield? Winston já usou shield já? Não, não outra não Eu tento segurar um pouco Tô com um ult Eu não consigo Eu vou pegar A gente Eu não consigo Eu vou pegar Estou meio em segurar Eu chego Não, não da não Se tu contestar eu vou Se contestar eu vou Eu chego o Kam O Winston Boa 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 Márcio un de vida Márcio un de vida Márcio un de vida Márcio un de vida Márcio un, mata linda time, que orgulho. Cuidado com a... cuidado com o... cuidado com o... Dá pra ir, dá pra ir. Winston, 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 Winston. Winston, metade. Eu sou a foca diva. Winston é em mim. Foca diva enquanto eu preciso. Quente. Winston, Winston. Winston tá saindo ult. Eu tô quase contra o mech. Quase de ult, mas eu vou morrer pra cá. Posso... Posso mandar o Bob. Posso mandar o Bob. Manda o Bob, manda o Bob, manda o Bob, manda o Bob. Manda, 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 manda. Fica sempre no ponto de alguém. Conteste o ponto. Fala low dentro da casinha, aqui na... diva low também. Fala tá muito low. Ana, Ana. Toca Ana. Time, me desculpa. Vocês estão me carregando nesse final. Tô no time. Tem meca de novo. Tô no time. Aaaaah. O que é isso? As minhas giradas de tela tão dando umas travadas. Tô sem mecha, tão vindo do meio, tão vindo do meio. Tô quase de mecha. É GOLT, filhos da puta! Tô de mecha. F*** o Ryan, f*** o Ryan. Eu vou tentar ultar. Se curarem o Gange, ele UTA. Se curarem o Gange, o Gange tem UTE. Curou o Gange, curou o Gange, curou o Gange. Pega o Gange, curou o Gange! F*** a gente perdeu. Porra aí também, gente. Pega o GOLT também, mano. Pega o GOLT também. Vai, eu te quero tirar? Pode ser, pode ser. É. Tu sabes doar. Briguito, LUT. Pode ser. Karma pega a moira. Tô com o UTE da Mercy. Troca mesmo? Eu acho que melhor eu terminar. Vou trocar. Só espera ela, espera, espera. Volta, volta, volta. Energia, só vou pegar energia. Diva não comeu meu dano, né Diva? Desculpa. Mas não vou comer. Tomei porque tu é o Gange. Tá, tá todo mundo aqui? Não. Agora sim. Tá, eu vou pegar milagre. Eu não tenho medo. Você não roube, você não roube. Pô, pu, 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 pu. Pô, pu, 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 pu. Pô, pu, 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 pu. Pô, pu, pu, pu. Pô, pu, pu. Pô, pu, pu. Pô, mata mais, né? Não, 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 não vou fazer isso, né? Cara, eu vou tirar esse mech então. Pô, pu. 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 Pô, pou, pu. Pô, pu. Murica Norre, Demone. Tchari, quando eles estiverem vindo pode jutar pra dar uma 2 pra gente. Beleza. Nossa, meu Deus. Caralho. Pode jutar, pode jutar. Foco Ryan, Ryan metade, Ryan metade. Nossa, eu to vim em cima. Tem que focar os healers, tem que focar os healers. Moira low, Moira low. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Moira, 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 Moira. Matei um escudo, matei um escudo desse. Cara, eu tenho bombas. Ô, Wilde. Você tem o Ryan dele? Você tem o Ryan dele? É. A Brigitte deles tá low. Não, não tá, não. Droga, eu caí. Ai, ai. Ah. A Brigitte low, a Brigitte low. Brigitte, a Brigitte, a Faca, a Brigitte. Tiva low, tiva low, tiva low. Fica na cara que eu vou... Tiva low, tiva low. No. Fala! Fala! R$3 a 3! Fala! Iniciando o jogo! Fala! 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 Weil zurück! Fala! 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 Vai de Hanzo. Karma vai de Mercy e Nomegusta de Ana. Calma aí, repete. Vai de Hanzo, Marcelo. Hanzo? Tranquilo. Nomegusta fica no High Ground, onde tá a D.V. agora. Uau, o baixão tava tão bonito. Ih, caralho, 5 segundos, tá chegando. Hanzo e Farah spammo o máximo dano possível e Ana tenta atacar aquela granada roxinha neles. Não avancem em tanks, esperem eles. Tá bom. Ah, é gold. Ai, que dano na coluna. Tô vendo por dentro ou tá vendo por dentro? Tô vendo por dentro. Pode tomar mais as portinhas. Eu vou descer pra contestar quando tiver first shooter. Moira, 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 moira. Tô descendo pra ter. Moira, 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 moira. Tem que ser Luciders. Moira, 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 moira. Boa, boa, boa. Para, vou pá. Para, para, para. Eu vou perder o Mecha. Inmersos. Fockei no Lúcia agora. Nossa, boa. O Unhate matou. Boa. Ah, merda. O Zarya é louco. O Zarya é muito louco. Não. Não, nós vamos embora. Boa. 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 Eu tô chegando. Caraca, cadê o Maidan aqui? Lúcia não, mas... É. Lúcio tá roxo. Lúcio tá roxo. Lúcio roxo. Lúcio 1. Moira, moira, moira. Não, eu não tô conseguindo mirar, tio. Tem uma briguita chegando. Tem uma briguita chegando. Tem uma briguita chegando. Chegaram o Rato. Moira low. Moira sem fade. Lando a casinha. Dano Winston. Dano Winston. Dano Winston. Pode fazer. Rato, 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 rato. Rato low. Rato low. Diva, diva, diva. Que droga, diva. A justiça redera do deus de ti. Espeta no sangue. Todos os sistemas estão apenas atrás. Boa. Boa, time. Mano, faz um dive pesado. Caraca. 3 a 3, transformando as canais. O que seria um dive pesado? Macaco, gordo, rato? Não, um dive. Um dive bem junto. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Tipo, teu genjão? Meu genjão está mais podre que sei lá o que mano. Pronto para a batalha. Vocês querem atacar o que? Vocês podem fazer a mesma composição se quiserem. Lembrando que ela ataca de longe primeiro para fazer os piques. Nenhum dos DPS perde dano à distância. Tanto a Pharah quanto o Rans. A Spawn ataca bem de longe. E no me gusta Diana é muito bom. Ele consegue fazer o peel nos tanks. É a cura nos tanks, desculpa. Enquanto a Mercy cuida dos DPS. Se o Marcelo for bom de Widow, ele pode ir de Widow. Se não, ele pode ir com o Rans também. Rapaz, ir de Widow na minha condição não é muito bom não. Bom, vai de Rans não. Eu posso tentar, mas se a gente tiver ideia é completar. Beleza. É, foque nos DPS ou nos tanks deles primeiro. É difícil vocês atacarem os Sith. Tranquilidade. Tranquilidade. Caralho. Faraaa... Pô, bem que eu podia cagar um Headshot na Pharah. Ahahah. Tem Ashe lá também viu. Será que vai rolar uma cura no Rans aqui, time? Por favor. E aí, ponto? Um monte de tia, obrigado. E aí dentro, contra uma Pharah? Nada muito bom. Bateu errado. Eu tô com a Pharah aqui, então. Não, eu recomendo a linha aqui dentro. É, por baixo aqui mesmo, que se foda. Vamos. É melhor que ali em cima. Acho que é viável brigar no ponto agora. É. X1 de Pharah. Não, nem tô tentando acertar isso. Diva, ponto. Diva low, Diva low, Diva low. Diva muito low. Eu também tomo low. Back. Diva, 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 Diva. Winston, Winston low. Caraca, dormi. Mata, Pharah, mata, Pharah, mata, Pharah, mata, Pharah, mata, Pharah. Tudo é que tem uma Mercy com ela. Toma aí. Para, Slip. Eu põe. Eu põe. Eu põe. Tava um dash. Para, põe. Para um. Me vinga. Eu, que eu, que eu, que eu, que eu, que eu. Ei, eu errei minha ulti. Nossa, coisa. Excelente. Que Slip em não me gusta. Que Slip em. 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 Não me gusta. Eu não tava na câmera do Megusta. Não me deixa eu acordar. Eu vi Resleep que Luthiaya tomou no ar. Eu queria ver isso. Deu uma dormida ali. Fazana, tão viciada. Olha, calculado. Calculado. Sabe aquele meme da Nazaré passando os cálculos sem na cabeça? Nossa, genial. É o Salgado ali olhando para as árvores. Eu sempre faço isso. Eu moro demais. Vou aproveitar para fazer os comentários já. Eu gostei do Marcelo passando por trás deles. Foi o que pegou de surpresa. A Pharah junto com a Mercy. Vocês estavam bem. A duplinha estava boa. Luthiaya mandou bem de Pharah. E vocês distraíram eles. Vocês afastaram eles. E o que eles queriam era proteger o ponto. Então vocês começaram a afastar eles. Os tanques fizeram um mergulho juntos. Foi bom. E isso com certeza foi garantindo a vitória para vocês. Porque vocês atacaram de um jeito assim. A gente não faz um dive. A gente não se joga junto. Vocês foram focando em coisas separadas. E isso foi muito bom. Porque esse tipo de dive ele é assim. Ele contesta o ponto. Ele contesta um high ground. Onde ele contesta uma zona. Por causa dos tanques. Mas os DPS estão agindo separados. Às vezes eles socam no mesmo alvo. Mas a vantagem é se vocês conseguem pegar algo separado mesmo. E o flunk do Marcelo foi muito bom ali. Eu achei que foi bem bom mesmo. Na defesa que vocês defenderam com essa composição. Não tinha como rodar golds contra vocês. Tipo, não dá. Por isso que essa composição é boa. Ela funciona contra um dive nesse mapa. Se você jogar bem reservado no primeiro ponto. E ela funciona contra o golds. Só você esperando os caras chegarem. As granadas do Nomegusta foram muito boas. O Slip na Fera. Alguém clipa isso? Então assim, foi bem bom. As calls estão alinhando. Estou gostando de ver. Estou funcionando bem. Deixa eu ver aqui. Tá. Eu vou trocar. Vamos ver. Sapo. Vou colocar você no lugar do... Deixa eu pensar. Você colocou Nomegusta na Karma. Vou colocar Nomegustas. Porque a Karma faz a Mercy, né? Então vamos deixar uma Mercy para o time aqui. Nomegusta. Você viu lá que eu... Eu comentei sobre aquela configuração da Mercy, né? Sim. Eu fiz essa. Aquilo é muito absurdo, né? Aquela configuração muito ruim. É. Muita diferença. Wild, eu gostei bastante do seu Winston. Muito. Valeu. Forte. Quando o Salgado... O Salgado estava dando boas calls também. Então quando ele dava as calls eu vi que vocês estavam seguindo. E até de ult de Winston você mandou bem. Então eu achei incrível. O ult do Winston é um negócio foda de mandar bem. Os ult do Teorain estão bem fortes. Eu vi que ele melhorou na questão da agressividade, tá? Aham. Valeu. Aquele lance de dar os charges no Goats. Aconteceu só uma vez hoje, mas foi de boa. Foi de boa. Foi controlado. Não tem problema. Aquele ali foi de boa. Isso. Mas é isso aí. Mandaram bem. Vou trocar de time lá para conversar com eles. Acho que o Bit vai vir aqui falar com vocês. Não tenho certeza. Tá bom? Já vem aí, gente. Bom jogo para vocês. Levar um pouco em consideração. Tipo, quando tiver Ash, assim, ter alguma coisinha para, tipo, distrair o Bob. Porque eu percebi que teve uma ult do Bob que praticamente ajudou a levar o Cell. E ajudou a levar o Bron Kit, tipo, então o Bob praticamente foi MVP naquele ponto ali, tipo. Só, sei lá, estarem mais preparados para isso. Porque de resto, vocês foram bem, na minha opinião. Não teve muito o que, tipo, pontuar, sabe? Talvez uma coisinha ou outra, mas pelo menos da minha área, tipo, de perceber mais o que os suportes estavam fazendo e tal. Vocês deram o melhor de vocês e por mim, assim, eu estou satisfeito com o desempenho. Ok? Tipo, né, falou, 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 falou. Não falou porra nenhuma, tá? Já, deixa eu ir para o Raven, gente. Licença. Oi, gente. Tudo bom? Oi, hein? Oi. Uma coisa que eu gostei muito foi a reação de vocês contra a composição deles. Que era uma composição muito estranha. E vocês perceberam, tipo, hum, Goats aqui vai dar certo. E deu. Foi uma boa escolha pegar Goats naquele momento que vocês pegaram. Foi realmente a solução para o que vocês deveriam fazer. Se não me engano, a composição deles contestava muito bem o ponto. Era esse o foco. Só que eles foram trocando um de gol. Não teve muito, assim, ah, vamos fazer isso por causa disso. Mas funcionava. De um jeito diferente. No ataque final ali de Goats, é muito arriscado. Mas vocês tentaram. Não tem como negar. Eles estavam com uma composição que era boa contra Goats. Eles até perguntaram o que é bom contra Goats. Eu falei isso, isso e isso. E eles executaram bem. Eu acho que, tipo, os dois times executaram o máximo que poderiam. E os dois não deixaram, tipo, poxa, eu poderia ter feito melhor. Eu achei que o final foi bem legal. Aconteceu aquele dragon do Hanzo que matou a modiente. Mas tudo bem. Acho que se não fosse aquilo, vocês teriam levado o ponto com certeza. O Goats estava bom. Vocês forçaram o dive. Vocês simplesmente chegaram no ponto. É, então vem. É isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que forçar para o ponto mesmo. Achei que foi muito bom. E? Aquele slip da Elan Terry na fera. Não, tipo, não me gusta e slipou a fera. Aí a Elan Terry falou, ah, é? Toma, fera. Ah, é? Repete. Ah, é? Repete. Foi muito bom. Muito legal. Depois ele se vingou. Depois eu troco o Kinti com a Maleficent, então, para ela jogar mais essa, porque ela vai precisar sair mais cedo, como ela me avisou. Então, vamos seguir assim. Na parte de liderança, vocês estão gostando? Como que está? Aham. Tá bom? Só eu. O Mijari, cadê o Mijari? Morreu. Ele não está entre nós. Repete três vezes e mexe o copo. Vai lá. Então, tá. Tudo bem. Sem problema. Desculpa que eu não preciei tanta atenção em vocês na partida anterior, porque eu estava prestando atenção mais neles. Mas eu vou rever e vou prestar atenção e vou comentar. Eu vou comentar, depois eu lembrar. É? Como é que é? Esse favoritismo. Não, naquele momento eles eram favoritos, agora são vocês. Joga depois e não com a gente, né? Ah, é? Repete. Deixa eu mandar aqui no chat. Quando estiver pronto, avisa. Eu gostei muito da execução deles na composição Dive de Longo Alcance, que era com Farrah e Hanzo. Eu achei que eles mandaram bem nisso, sabe? Tipo... É... Tá, a Anitta falou que tá só ali. É... Chama aí o DNA. Ué? Alô? O DNA faleceu? Não, tô aqui. DNA? Gente, vocês não estão me ouvindo. Você parou no... É... Repete. Isso tudo. Ah, é? Pelo jeito o Discord tá me zoando hoje, mas tudo bem. Uhum. Calma, ele já apareceu, né? Vou trocar com JP, JP me perdoa. Não perdoa, JP. Sério, eu adorei o Goats, gente. Ainda mais que tava escrito sem Goats. Isso não vai falar sem Goats, caralho. Foi bom, foi bom. Ficou legal. A gente falou, será que pode Goats? Porque, tipo, está claramente escrito ali. Será que é um sinal? Eu acho que não. Mas, tipo, o que eu tô bem satisfeito é de ver que os dois times estão jogando num nível em que não é necessário apontar o óbvio. Vocês sabem o que vocês estão fazendo, vocês sabem por que vocês pegaram e vocês estão jogando bem. Então, tipo, é só questão de treino mesmo e ficar confortável, sabe? Eu acho que tá muito bom, sério mesmo. Hoje o treino tá sendo muito, muito bacana. Pelo menos pra quem fica de fora, observando todo mundo se matando. É, claro, né? É, eu tô bem tranquilo. Aqui, nossa, eu não senti. Eu tô com um cagazo de levar o salão, tudo novo, mas tudo bem. Então, eu posso iniciar a partida. Se sim, deles foi o que eu posso iniciar, não entendi. Enquanto eles estão pensando lá, não sei se eles vão iniciar a partida, vocês têm alguma ideia de... A gente vai defender de novo, vai começar a defender de novo, vai atacar agora, né? Ah, eu não troquei os times de lado, né, gente? Me perdoa. Deixa eu trocar. Não. Não, perdoa. Ai, louca. A gente vai atacar de mesma coisa, vai mudar... O que vocês acham? Só pra treinar outra composição. Dessa vez vai ter um viragem. Sim, não, mas a gente vai treinar outra composição, vai manter a... Porque a gente já meio que treinou esse dive com o ídolo, né? Uhum. É perfeito. Hatchfish? Eu vi que ele usou bastante Hans ali, né? Depois ele partiu pra... Ah, a gente não tentou... Talvez gols. Talvez. Hatchfish, acho que ele é um bom, né? Vamos dar um sujeitinho. Pode ser, então, Hatchfish. Um tanque de dive. Agora vocês querem Ana ou Zene? 15 minutos. Tinha que ser o Zene, eu acho. Ok. A gente vai iniciar. Ok. Minha hora que ele for no Red, viu? Tá sentindo? Reflexo. Opaca. Parece, coaches. A gente faz o quê? Dive, Hatchfish. Vamos tentar o DNA comentou que não vai ficar um bom nesse ponto, mas a gente arrisca. Cor da skin. Não vai ficar um bom. Branca, né? Eu tenho só... Por que vocês vão com o branco, velho? Porque a gente é o time de anjinhos. Eu vou com as coxas à mostra, porque eu tô ousada hoje. Ganhar a bela. Eu vou desfimpar do mundo. Temos coisa errada pra filha. O pichão tem que me lembrar. Claro que não. Tem que andar sempre assim, pereza. Todas da corzinha da paixão. O time e o Don't Fish. Tá, a gente vai pelo meio. Que tal a gente tentar por fora? Que tal a gente... Pela esquerda? Esquerda é por fora, porque ali... Pode ser. Mas isso a gente espera o alvo da sombra, né? Isso. É, a gente espera o nosso DPS se posicionar e a gente pula. Tá, miragem do Diz da call. Não dá pra voltar aqui pela esquerda. Tá, diz, não tô no high ground ali. Eu vou por trás, tá? Eu vou por cima, porque... Tá bom. Tem um gange aqui em cima no ar. Tá com o Kose. Tá em cima. Tá em cima no ar. Em cima, tá bem em cima. E aí, olha lá? Ô, Marcelo. O Marcelo me destruiu. Valeu, valeu. Ué! Eu tava muito longe ainda pra poder subir com você. O gange em mim. O Marcelo me destruiu. É, não valeu. Gange em metade, tá. Volto. Hackfish é melhor focando nos tanks, gente. Tá, tenta... Vamos tentar matar o... 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 Tirar o Mecha da... Da Diva, o primeiro. Tô de mini Diva. Vamos aqui no high ground. Eu tiro do Bubble, você pega o Mecha. Ai, ele vai, ele é do rosto. Tem um lúcio. Puta, tu foi atacado. Tá todo no high ground no direito. Macaco. Macaco. Tá, ele pulou pro outro high ground. Diva tá com o Kodja lá no outro high ground. Ah, mano. O que é isso, cara? N... Gange quando mal. Ele não quer fazer. Gange quando Kodja. Macaco, macaco maquiado. Macaco, macaco maquiado. Macaco, macaco todo mundo. Macaco, macaco louco no Kodja. Boa. Macaco, macaco morreu. É... Mercy, mancha de metade. Hanzo morreu. Mecha. Faco, mecha. Rezou, rezou à direita, rezou à direita. Mecha. Boa. Faco, mecha. Mecha consuável. Mecha consuável. Tava ainda nele. O que é isso, cara? Quatro tiros no peito do Marcelo. Ela não perdeu nem metade da vida. Tá apagando. Vou voltar também, desgraçado. Não. Não. Eu hackei. Eu hackei. Eu hackei. E ainda assim, ele puxou o Blade. Não. 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 Tem que ser bem agressivo. É. Eu achei que, tipo, vai dar certo o hackei aqui. Eu tentei uma vez. É... Eu acho que a gente precisa, na verdade, que o Mirage fale mais pra gente que ele tá hackeando. É. Tem que hackear. Macaco? Cadê o Macaco? Tô cutrando. Macaco contra Koja. Tá metade. Macaco morreu. Diva contra Koja. Diva contra Koja. Diva contra Koja. Mato Luz. Luz fraqueado. Morte 1, Morte 1. Morte morreu. Macaco. Tô na Diva. Ela outou. Droga. Já tô te trazendo. Rue. Obrigada, Moraine. Macaco contra Polto. Macaco contra Polto. Macaco contra Polto. Vai que eu tô segurando quem tá atrás. Conti, corta. Alô. Ele me prendeu na parede. Hummm. Macaco tá muito louco. Gente, ele tá louco. Não, tem amor. Eu tenho 3 chegando. 3 chegaram no Polto. Gengi contra Koja. Gengi, Gengi, Gengi. Ah não, véi. Não, não, não. Não. Diva, Diva em mim. Diva contra Koja. Tá lolo. Diva na metade. Ih, a minha bunda, meu Deus. Vai tá assim, vai aparecer. Não tá dando certo. Só que a gente troca. Não tem como trocar. É meio que agora. Já vai. A gente pegou. É que não. A gente era pra sair do quadro com a saúde. Sem problema. Vamos lá. Dá pra usar. Acontestamos. Dá pra usar. Tá, tá, tá. O que é isso? Caralho. Gengi, Gengi. Gengi. Sapo morrego. Diva, mata Diva. Ele tá sem heal. Cara, minha a gente não. Então, a gente tava entrando no raio. Você precisa matar ele. Mata os dois tanques que eles ficam tipo, sem suporte no chão. Mas eu tava adentrando a focar os tanques. Só que eu tomava um HS do nada. Eu tava focando os discorda nos tanques também. Uma vez eu coloquei o card na Diva e ninguém dá voa não. Se você acha que não tá funcionando, acho tipo... Fala tipo, ah, não tô conseguindo fazer nada. Que a gente vê e troca. Tipo, deixar pro final não ajuda muito. Eu falei duas vezes antes, desculpa, mas eu falei. Mas falar só... Sugere alguma coisa. Acho que é melhor. Porque daí tipo, você só falar, ah, não tá dando certo. Daí não vai. Era muito mais complicado de dive mesmo. Porque... Se... Se a nossa ideia era realmente entrar no... Matar o Hanzo e depois fazer clean up. A gente tinha que ter trocado pra dive. Hack face check. Ok, então a gente faz dive depois. A área que precisa muito dos shield. Lá ele não precisava. Você hackeava o Winston. O Winston era apoketado. Se você hackeava a Diva. Ele era apoketado. Não fazia muita diferença. Tudo bem, Mirai. Daí na próxima a gente troca. Mas a gente de qualquer forma acabou de predição do 1 a 8 né, também. Que é essencial pro hack face. Eu vou defender a Zenyatta, gente. Vocês querem fazer Ana Mercy? Estava tomando... Ai, a Diniatta com o Ana não dá. Zeny, Zeny, Zeny. É melhor mesmo. Eu troco ou não tem? Não, fica com a... What? Mercy Zeny, Mercy Zeny. Daí vocês não vão levar muito. Não tem como trocar. Fica atrás, Ana. Fica atrás aqui. Não vai fazer como chegar. Fique aí atrás. Não me mamba. Tá, você vai ficar rojando Eles são de Orici e Bastion, tá? E Thorbler Eles são de Orici e Thorbler Reinhardt passou sozinho Tá com o arbre, melhor Meu Deus, tem dois shield, que porra é essa? Tá, tá, vou lutar descer Aí a turret tinha um, ah, que droga, velho Estão tudo botado lá em cima Tem um Bastion com uma torre ali em cima Tudo bem, só evito o campo de visão Eles vão ter que descer pro ponto O Orici está a 1 Nada, não é This will heal you Establishing a defense point Establishing a defense point Establishing a defense point No 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 Eu vou ser real Eu vou ser real Eu vou ser real Eu vou ser real Gabo Deixa eu ver aqui Maleficent, você vai precisar sair nessa mesmo? Ou você pode ficar mais uma? Eu vou precisar sair Nessa ultima não vai dar pra jogar não Tá bom Gabo, você vai precisar sair? Não, pode chegar Então tá Vou comentar só rapidinho Quando vocês fazem Hackfish A sombra atua como se fosse Zenyatta da composição original E Hackfish geralmente não tem Zenyatta Por que que não tem Zenyatta? Porque você precisa de uma composição que avance Então é melhor que você tenha um Lúcio E uma Ana Ou um Lúcio e uma Moira Porque são os heróis que vão contestar ponto É O Hackfish ele foca nos tanques Para tirar a habilidade dos tanques Mesmo que eles sejam poquetados Se você tem uma composição que anda inteira junta E você tem uma Ana, por exemplo Você impede que eles se poquetem, digamos assim Isso existe Essa palavra existe E se vocês tem uma Moira Vocês tem muito mais sustain que eles Mesmo que eles tentem poquetar Então Lembrem que No Hackfish A sombra avisa né Onde está a galera Mas a sombra se posiciona para hackear alguém Mas ela não precisa ir pelas costas Ela pode ficar na frente da galera Vocês podem andar para o ponto como se fossem O Reinhardt e o Zarya Bem de boa Porque Moira com o Lúcio não leva dive É muito difícil dar dive numa Moira com o Lúcio E na hora que vocês estão no ponto A sombra consegue ficar hackeando todo mundo que ela quer hackear Tipo, de frente mesmo Parece idiota, mas funciona muito bem E sombra com Doomfish dando dano também É muito difícil Se vocês esperam o dive deles É até melhor Porque de sombra hackeia quem fez o dive Pune eles Então O Hackfish ele é bem agressivo O que eu falei sobre a passividade É que tanto os tanques esperavam Quanto os Os DPS estavam tipo Hum Eu vou voar em tal pessoa Eu vou voar em tal pessoa Mas não estava focado É O Hackfish é difícil de fazer mesmo Nesse mapa principalmente Mas Pode dar certo Ele funciona muito bem em controle Porque Os Deixa eu mandar um aqui Ele funciona muito bem em controle Porque você tem dois suportes que contestam Dois tanques que contestam E você tem o Hackfish Então Só lembrando vocês, tá Hackfish não vai com Zen Nem Mercy É um dive Mas não vai com Zen e Mercy E vocês podem colocar Ana e Lúcio Ou Moira e Lúcio Depende do que vocês querem Nesse mapa talvez seria melhor Moira e Lúcio Para contestar o ponto e o payload Pode DNA Você pode me chamar Posso Quer dizer Vou ver se eu quero É Na defesa Eu nem entendi o que eles fizeram Então Não tem muito como comentar sobre aquilo Oi Poca Deixa eu colocar o JP aqui Ahn Me coloca Coloca o Poca no meu lugar Me que tu falou Aham Vou colocar o JP Essa é a última partida? Olha Olha Telo horário Talvez dê pra fazer duas Se for rapidinho Essa daqui vai ter a rápida Hum Eu tapei aqui Enti aqui Vi uma aqui Vi uma aqui Ahn Wild Aqui Não me gostam A graça É Mas é isso Vocês tem alguma dúvida gente Sobre alguma Composição que vocês queiram fazer? Não sei que galera que eu vou jogar Talvez eu tenha Qual? Paquinha? Eu não sei Eu cheguei agora O que vocês estão fazendo? Bastante dive de longo alcance Rolou nos dois times Com Widow e Farah Ou Hanzo e Farah Também rolou dive normal Com dois flunkers Tipo tracer games Tchau tchau gente Tchau 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 Também rolou goats Porque esse mapa é bom pra goats E rolou uma coisa muito estranha lá Todo mapa é goats E rolou o Omnic meta Que eu prefiro não comentar Mas não é uma ideia tão ruim Quando aconteceu Só precisa pegar um pouquinho do ponto Mas Foi muito louco Hoje o dia tá sendo louco opaca Louco 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 Eu vou ali no Ravens rapidinho E bom jogo pra vocês Uhum Entendi Aproveita e fica lá então Só porque eu cheguei Mas assim ó É Permaneçam calmos Não se afetem Vocês são bons pra caramba Tá bom? Oh Love you Tá bom? Oi gente Falou Karma Foi um prazer jogar com a senhora Você tá saindo Carminha? Então Eu vou ter que dar uma saída rápida Porque eu vou ligar pra minha mãe Aí eu não sei o tempo que eu vou levar e tal Deixa o nome gusta aí Sapo Pode deixar Você falou tá falando Valeu Obrigado Obrigado pela ajuda também Qualquer coisa eu volto aí se der tempo Beleza Beleza Daniel Eu? Você viu a comp que a gente fez? Omnic meta Cara foi muito louco Adivinha de quem foi a ideia genial Adivinha de quem foi a ideia genial Foi tua E o martelinho na lenteira Não foi o melhor Então assim Foi uma composição muito louca Mas funcionou por quê? Porque vocês precisavam pegar pouco ponto E isso é uma boa ideia Esse tipo de coisa funciona bem É imprevisível É super imprevisível Ninguém se prepara pra um negócio desse Talvez pra um gold Exatamente Então assim Foi uma boa ideia Arriscou E ganhou pelo risco Vale a pena Foi bom Esse tipo de comp Tipo Se a gente tivesse o mapa todo pra correr Era pegar o primeiro ponto e trocar Porque nunca da certo o mapa Nunca Nunca Só em Jockertown Que é cancer pra caralho O mano não baixa Mas tipo o resto tudo nunca É Eu vou iniciar aqui a partida então Tá? Uhum Mas bem jogado Bem jogado A defesa de vocês com dive foi muito bom Lá Loli Lá Loli Lá Loli Essa composição que você criou Marcelo Eu não tenho capacidade de comentar ainda É muito genial pra mim É muito legal 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 Pronto Sapão Vai de 3 que eu vou de Márcia Vamo? Eu não sei nem mexer nessa boneca É só bater Uhum Vamo carai Pega aí Não Tá louco Eu vou de Ana e você vai de soldado É melhor Aquela mesma defesa? Hum Ô Luthiara Eu acho nesse ponto aqui não é muito bom não Tipo uma Kri cai melhor, tá ligado? Beleza Eu pego a Mercy? Yes, yes, yes Cai de luz? Eu pego a Ana Pode ser Lembra de uma coisa que o coach de suporte falou Tem que dar mais dano do que curar Cura não ganha jogo Lembrem de proteger a Ana, tá? Ela vai ficar posicionada ali onde tá a Diva É... E a Ana vai ser o foco dele sempre Então sapo, tente ficar perto dela também Porque você vai poder empurrar um Winston Alguma coisa assim Não me gusta, é só você gritar não acho que não... É... A composição de vocês é boa no alcance médio E os tanques tão meio posicionados ali 5 4 Então lembrem-se disso Não arrisquem tanto 1 Atáqueres Income Ô... Não me gusta qualquer coisa eu dou um grito Aqui atrás, tá? Uh... Qualquer coisa a gente tá aqui nao Pass Eles tem o... O Zanas, o Zsack e o Branco É isso, é isso, é isso É isso, é isso É isso, é isso É isso, é metade Gange low, Gange low Então vamos ZNL tá... Diva, Diva, Diva Diva é metade Cura com o resto, cura com o resto Cura o Gange, Team Cura o Gange, Team Aqui no high ground Do seu lado Muito obrigado Tô contigo então Ah... Vamos combar É... Cuidado os Tonks pra não sair do campo de visão da Ana Cês vão ter uma Mercy dessa vez, tá? Cês vão ter uma Mercy dessa vez, tá? Cuidado Cuidado Eu laguei, mano Ah... Seião, não gostei Ô, não me gusta, eu tenho ulti Segura aí, eu tô morto Ah... Rápido só mesmo O que que aconteceu? Ah, socorro Tô indo por cima, eu tô com metade do Mech Não tem como conseguir falar Não me gusta Desce, desce, desce Consegue o timeinho aqui do seu lado Consegue o timeinho aqui do seu lado Consegue o timeinho aqui do... Ah, morri Nossa... Ele tem uns... Eu tô jogando a cara aqui Calma, calma Meio da... Chegando Eu tô voltando já Tô voltando já Cuidado, Winch Gente metade, tem o Mech do seu lado Morri Winch, tô... Winch, tô pronto Tô sem couro, morri Uh, morri Focou, 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 focou Quem é que tá de vez? Tô no boost da Mercy é muito bom Cê é louco Ah, sim T-Bag ainda T-Bag? Quem foi que me deu T-Bag? O Brom Kit Ah, não Mata o Winch Não Agora vai ter uma guerra de T-Bag no trem, no time Foca nas calas, né, cara Eu sou o rei do T-Bag Ih, caralho, me matei Foi mal, foi mal, trole Cuidado, Winch Cuidado, Winch Deixa eu trocar essa merda Só recuo, só recuo Tem que cair e recuo Se puder Procure 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 Ô gente Eu acho que aqui agora seria melhor o Ren Zara do que o... Que tipo, o Ren Zara... Ah O Ren Zara vai poder mais o... o Ranzo Vou mandar saúde pra você Só que o de Zara é tipo... Calma, a gente chega Mas eu vou pegar Se você quiser eu faço, brother Dá uma... Pode ser Dá pra contestar Ei, tá porra Você viu isso, irmão? Uhum Tá, bro, eu não parei aí Tem uma ativa atrás Tem uma ativa atrás Tem uma ativa atrás Aaaaah, me... Nossa... Eu não tô... Tentei só pra vocês Eu brinde card na... na Us Eu tenho não, brother Vai ficar bom A Zara me deu boa, Ler A Zara me deu boa Calma, calma, calma Deixa eu tô boa, deixa eu tô Calma, calma E aí Vem pô, pô Bota no Ren Calma, você pôr o他 Caraca, eu deu Foco o gate, foco o gate Foco o gate, foco o gate Ele tá purple, ele tá purple Boa Diva em mim Diva 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 sem MECA Boa Foca quem tá na carga agora Boa Lichinho, mano Zinhato, Zinhato Dá pra levar ele, ó Eu dei olá porque eu sabia que eu não ia matar ela, tá ligado? Aí se eu desse olá ela ia ficar parada, ia facilitar a minha kill, porque ia acertar aquilo dali e eu nunca ia. Nossa. É, Sapa fica junto com a galera. Não me gusta, cuidado, tá? Só recua um pouco. Arroita aí, pediu pra Sapa pegar a briguita. Não, briguita aqui não. A briguita é melhor em triple tank, por enquanto. Tudo porpo? Reload. Vai, não. Não, Sapa, não troca nas costas. Ah, recorre, recorre, recorre. Vou morrer, eu acho. Não dá pra cansar o gato. Guarda pro dragão, Marcelo. Vai, Zara, vai, Zara, vai, Zara. Boa. Aff. Ah, droga. Nossa que seu Gravia. Nossa, e tem um Gravia, né? É, foi muito bom, mano. Eu tava sem nadar. Tem que se confiar mais. Tem que se confiar mais. 2. 3. Pronto. Só que eu deveria ter imaginado, Zelenato, mas não tinha muito o que eu consigo fazer. Initiating the match. Falem pra mim o que vocês querem Uma massa para dar dano para a Ashe Não é uma má ideia Calma aí Será que por algum acaso Rolaria uma massa? Rola Muito obrigado Eu pego o Lúcio ou o Zenyatta? Vocês querem fazer Pharah? Zen sapa Pode ser Luchari O Hans tá com o scanner aqui Ele sabe que tem nós Ai caralho Meu Deus e essa Golden Marcelo Que que tu tá fazendo da vida? Peguei hoje irmão É top Cadê o Bob de Ouro? Não tá indo Não tá indo Ah Eu tô indo por cima com o Marcelo Peraí deu uma parte Cuidado 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 Uhum. Eu só farmo a noite aqui. Tá no lado direito, tirando. Aparejo a boca? Tá voltando. Ui? É, não... Tem que cuidar pra eu não tomar pick aí. Tá bom. Bom, dá pra ir, dá pra ir. Ele cura aqui atrás, cura atrás. O Winston tá ruim. O Brown Kid também. O Winston tá mais tarde. Tá. A gente deve ser separado. Regrupa, pessoal. Como é que a gente não pegou isso? Regrupa, regrupa. É, domine em high ground da direita os tanks. E o Zenyatta vai por baixo, pela esquerda. Por baixo. Tá. Quando vocês fizerem um dive, o Zenyatta pode sair em segurança. Oi? Estamos no run, tá? Vamos lá. Por trás aqui? Por trás aqui? Isso. Pela esquerda. Ganja atrás, sozinho. Ganja atrás, sozinho. Pode voltar, Sato. É, sabe ir pelo corredor de dentro, perto do Onix? Winston, Winston. Eu tô sem pulo aqui dentro. Jota. Pô, Thiara. As farolas não tá fazendo muito... Eu vou trocar. Tenta... Sabe, sabe a Genji? Não. De Flunk, só Doomfist e Reaper. Ele, ele tem uma barragem, mano. É, eu vou morrer. Ou não. Tá, eu vou matar. Obrigada. Querem fazer mais um push com... A minha ult tá trocando muito. Ele não tá pulando, hein. Se for mais um push, gasta ult pra pegar um pick. É, não. Hum... 3, 2, 1. Tem bolha, não? Vou dar res, vou dar res. Dá bolha, dá bolha, dá bolha, dá bolha. Eu não tinha batido. Não. Vamos voltar, deixa eu tomar no pick. Volta, volta, volta da base. Volta, volta. Volta tudo. Não fique spamando. Nunca risco. Hum... Só tô com um dano. Tá. Eu queria mandar minha ult, mas eu... Tenho que cuidar da bandeira. Vamos lá, vamos lá. Vamos contestar lá, a gente gasta ult, vai. Bora ult. Bora ult. Bora ult. Bora ult. Não, bora ult. Não, bora ult. Só mandou ult que eu tô com metade do meu mecha aqui. Ah, vai. Boa, boa, boa. Caraca. O cara me deu só uma. Foco gay. Tá nele. Ah... Peguei um noço aqui. Ah... Não não. Vai no ponto. Vai no ponto. Vai no ponto. E aí O que é o sistema? Veja! Caraca, o Gange com a Mercy só passou uma em mim de fora. Fiquei com a dona perdidinha ali. Vamos mais uma rapidinha então, todo mundo pode? Como que tá? Por mim a gente vai até amanhã, irmão. Só uma pergunta, você vai substituir eu pelo Nita? Vou, aham. Então só vou pegar um bagulho pra comer ali. Beleza, sem problema. Vamos lá. Trocar Nita com Luchari. Vai ter com Wild. Eu vou deixar o Paka, cara. Vou lá falar com eles. Porque o Paka jogou pouco hoje. Mas é isso aí, pessoal. Foi uma boa partida. Quando vocês estão com um dive de longa distância, façam um peek antes de avançar. Isso vocês estão sentindo que não tá funcionando e vocês trocam pra algo que seja curta distância. Tipo um Tracer ou Gange. E vocês podem colocar um hitscam pra proteger a Tracer ou Gange também, no caso, sei lá. A longa distância. Mas... É... Tava indo, tá? Tava indo. Eles jogaram bem nessa também. Então não dá pra tirar o mérito deles. Não é assim. Vocês jogaram mal porque vocês perderam. Não tem nada a ver. Os dois times estão ganhando e perdendo partidas hoje. E tá bem competitivo. Tá legal de ver. Depois eu vou analisar com mais calma pra dar um feedback melhor também. Mas... Teve bastante coisa legal ali, tá? Vou trocar de chat aqui. Boa sorte na próxima partida, gente. Oi, gente. Oi. Vou trocar o Cell com a Ellen Terry então, tá? Porque a Alpaca não jogou nada, tadinha. Oi, gata louca. Isso. Segue a vida então. Posso iniciar? Pode. Claro. Ah, deixa eu falar um negócio. Parabéns pelo round. Fui muito bom. Jogaram bem mesmo. Bem coordenadinho. Ai ai, viu? Que orgulho das crianças. Ai ai. E ai essas crianças. Ai ai. Hoje tá muito bom o treino. Os dois times tão fazendo coisas assim, muito legais. Muito boas. Menos o Golds. Ah, o Golds é aquela coisa assim, né? Você faz porque puta que pariu tem que fazer agora. Mas foi legal também. Todos esses trocaram pra Golds, os dois times, foi bacana. E que a gente é bom. Mas é mesmo. Fazer o que, né? É verdade. Vamo lá. Vamo começar. Um cara falou no global 1, 2, 3 e se iniciou bem na hora. No lugar do Ryan. Medo. Ele fascina a gente. Eu amei JP aí daí. Em defesa eu quero... Eu quero... Jankrat. Esqueci o nome do bicho. Thorbjörn. Thorbjörn. Vigil mandando mensagem sem ar, que horror. Você pode mudar o ar por um arroba, por exemplo. Genial. A gente vai de que, Gabo e o Broncos? Ahn. Um... Baixo. É... Um becha. Thorbjörn. Metra. Eu vou de quinze em mim. Você pode mudar por X também. Ai, vai de aí, X. É o dive padrão. Alcança nós, alcança nós aqui, velho. É o dive padrão, gente. Alô. Oi. Pode ser dive padrão. Vamos lá. O dive padrão. É... Ou Fara e Genji. Hum... Fara e Genji não, porque é dois projétil. Sei lá. Vamos fazer outro lado também. Deu bom. Nossa, eu não mudei a minha configuração da Mercy nessa hora. Já tô... Botado, tá? Oh my god. Escórdia tá no McCray lá no... Oh! Já tem uma sombra aqui atrás. Ah... Vamos... Vamos herupar. O Paco olhando ali. Será que é o Bruno? Deixa eu... Dá pra gente... Mantenha o Zeniac. Tem sombras. É, por causa... Eu tô pensando em me trocar por causa de você. A sombra vai te... Vai me comer mesmo. É. Vai comer mesmo bem. Bruno, cuidado pra sobra não pegar ele na back. Mas não, do jeito bom. Ah, verdade. Tô olhando. Eu tô aqui sozinha. Tô olhando, tô olhando. Obrigado. Hummm... Salve o JP! Tão portado. Todo mundo tá portado. Tão portado. Que dirim, valeu? Tá. Vou pular aqui no McCray atrás. Tá, com corre. A sombra é isso. Eu tô maquiando. Só você por mim, tá? É que eu ia junto com ela, só que eu não tinha... Eu fui hackeado. Aham. E aí, eu tava sem gente agora. E agrupa o pessoal. Qual que é o nome mesmo da... É... Da habilidade no Akimi? É... Eu vou ter que... Ah... Akimi foi lá final. Eu... Eu... Eu acho que não tá bom. Eu acho que agru... Akimi... Não, mano. Esperar a Gila. A sombra tá no Mega. Ela tá com de corda, Gila. Tá no High Ground, com de corda. Vou pular ali em cima, só pra precoce. Tô aqui em cima. Calma, falta um segundo. Desce, desce, desce. Ah, eu. Meca, meca, meca. Meca não. Tô... Cara, eu tipo... Eu estava tipo, muito longe da saúde. Eu estava tipo, atrás da parede. Macaco vai vim lutado. Macaco com soja. Eita, tem Trace. Macaco 1. Ah, tá com o macaco. Foi. Trace, Trace com soja. Trace em mim. Oh, macaco. Vocês estão bem, River. Tracer morreu. Macaco, o nosso ponto. O nosso ponto de valor. Cuidado. Ah, eu pego o pau por si. Ah, eu pego o pau por si. Ah, a Merce tá chegando, por favor. Mãe, merce. Se vocês conseguem agora, é muito amigo. O seu nome. E por vocês tivéssico. Seitating J был seu właśnie. Aleluia! Yeahu, e aíu! Falou comer então. Vai... Seguir também não tornecer um emprego que pistouro, é tipo razão, inclusive para que Especialmente pra uso do moduio Raek. justininho. Fede de ficou essa gorazinha que lutou lá. E assim... Mecha e Lúcio Ai, meu, eu cliquei aqui Ai, desculpa Mecha low Mecha down Boa, boa, eu já toquei Mecha, eu posso, mecha do ponto A nossa morreu Eu tenho a Blade Eu vou te dar de contestar Tem no fish agora Tá Me dá boost na Blade Eu tenho o Mercy É, eu vou te dar Vai, vai, vai Vai, vai Deu Ele tá quebrado, não é preciso Ah, eu não, eu não Eu não tirei Vai, vai Vai Desculpa Boa Outra, Cell, outra e vai Um milímetro É, Cell Você tem que tomar cuidado Quando você dá a call que você vai ultar, você tem que ultar, tá Nas duas vezes você deu a call que você vai ultar, você não ultou Você segurou um tempão, você vai ver o replay Você falou que você ia ultar e você não ultou Repliquei aqui as duas vezes Não, amiga, você vai ver Você falou assim, avança que eu vou ultar Daí você vai andando pro ponto sem ultar Então assim, o pessoal avançou, eles tão confiando no teu ult, tá Então toma mais cuidado, só isso mesmo Não é super crítica É que a call é muito importante Tá, é que eu, tipo, eu sei que eu entrando os NA Então eu não vou ultar pra eles entrarem num ponto Primeiro eu vou esperar a FAT começar e daí eu voltar Quando eu fui ultrar, me picaram Eu tava, na hora que eu apertei Q Eu até pensei como eu tava quebrado Tudo bem Ainda é o meu char Acho que sim, né Tá, eu quero Torby na minha mesa agora Todo mundo vai jogar de Torby hoje, tá Então vamos rotacionar isso Cada um tem a sua vez Eu gosto do Torby pedindo cura Preciso de cura Preciso de cura Eu não estou preocupada, eu não estou preocupada, eu não estou preocupada Eu não estou preocupada, eu não estou preocupada Eu vou botar a minha tranche do lado do Zeniata Você vai ficar lá em cima ou no céu? Aham, lá naquele pontinho Aham, lá naquele pontinho Vai rolar mesmo? Nossa Vou dar boost pra sua torta Hum Eu formatei o PC hoje e parece que Sei lá, a mangueira tá muito bosta Tá meio desconfigurado ainda Tem o Widow aqui, Jo O Widow, cuidado Cuidado com a cabeça, Jo O macaco O macaco não torja O macaco não torja O macaco não torja O macaco não morre Explode a Diva, tá low O Orbit tá em ti, Kim Obrigado Explode a Diva Lá no Redround Gange, Gange 1 A Widow flanqueando A Mereide passando atrás, isso Mereide isso, Marcelo Mereide matar Hã Ah eu posso arrumar minha trust Na verdade eu não esqueço disso Time to raid my APM Tô indo por dentro Eu acho Não, por baixo talvez Tem Hanzo aqui embaixo, o Macaco, quando foge? Hanzo 1 Hanzo 1 Macaco, ah, ninguém de novo, ninguém de novo Volta, volta, só tem 8 mil agora, já vou voltar com 8 Tô subindo lá também Alguém aparece ali Alguém busca a morte ali Eu tô aparecendo aqui, ah Iti, Malia Macaco Eu não consegui colocar quase no Macaco, não tô fugindo Ai, eu pensei que... Mini Jeeva Volta, volta, volta Volta, eu volto Volta, eu volto Esperando o que tu falou Esperando com o Hanzo em cima do ônibus Pode tirar, já Quê? Embora ele caiu Tá Tira aí, eles vão com o Hanzo e ganho Tem alguém na direita? Não, faz só um... Tá passando pra cima Não, faz só um... Hanzo, Hanzo é low Hanzo é low Ai, eu não desliguei de curar Pegar a boba que tá low Eu não tô relaxando não, mulher Eu sou médica, é difícil, sabe? Cuida, ô... Do machismo A DIVA vai querer ultar agora É Ela vai esperar a fight começar e depois vai ultar Na hora que ela ultar eu vou quebrar minha frente e tentar Eu vou tentar colocar a bolha na ult então Eu não sei nem Cuidado, Kimi, Kimi, sai, sai Tá, eu vou colocar o B1 Gage vai ultar agora Gage vai ultar, cuidado Fica no Gage, Fica no Gage Gage vai ultar Gage vai ultar agora Fica no Gage, Fica no Gage Fica no Gage Gage vai ultar Ah, meu tio não saiu. Me segura e eu... Nossa, a minha. A morte tá com a minha. Eu... soltei tudo no topo, p***. GG. Dá pra contestar ainda. Cheguei. Ah, é só o Tipezinho do Tipe! Ah! Ah! Nossa, meu tio. Ah! 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 Agora eu sou! Quanto é uma dourada? Play of the game. Nada. Oiê. Yanei. Vite uma aniria! Vite uma aniria! Vite uma aniria. Que isso, gente? Que que é isso? O que é? Tá martelando aí? Que trem no topzeira, viu? Gente, eu só queria... Eu só queria dizer, tipo... Eu só queria dizer, tipo... quando eu vi o céu ativando, transcendo pra entrar no ponto, tocou logo isso na minha cabeça, tipo... Aheimais. Não! Ai, ai... E assim... Não. Eu só queria comentar isso mesmo... Mentira, eu tenho um comentário, mas os loucos que eu vou deixar pra quando tem hora de falar. Pode comentar, Biti, comece agora. Comente você. É que eu fiquei algumas partidas me segurando pra não comentar, pra não atrasar vocês. Eu só vou, só... Assim, tipo, gente, quando eu falar as coisas, não é pra humilhar ninguém, tá? É porque, tipo, eu daria o mesmo feedback, tipo, na sala de cada equipe, tá? Então não é shade, não é nada. Eu só vou comentar algumas coisinhas, tipo... Assim, sobre o Ravens, que eu anotei dessas últimas partidas, eu senti, tipo, na partida que era Augusta de Mercy, eu senti que, tipo, teve uma hora que ele foi dar um res que poderia, acho que, continuar o push sem atrasar muito vocês, e ele não teve, tipo, pilpa da res. Tipo, deram um headshot, acho que, eu não lembro em quem, agora, mas eu lembro que tava, tipo, acho que a Diva e o Winston, tipo, da frente dele, ele dando res e ele foi lá e tomou um headshot. Eu acho que nem que falte matriz ou falte escudo, vocês podem tentar fazer o midshield, porque vocês não vão morrer no headshot só. Ele vai. Então é só se atentar um pouco a isso. E... Sobre o Legacy... É... Só um comentário de uma das primeiras partidas que eu esqueci de comentar, naquela hora que eu fiquei falando, 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 tipo, eu tava tentando lembrar disso, não lembrava. Teve uma hora que vocês colocaram o Moira e Brigitta, que apesar de não ser uma comp ideal, tipo, um duo ideal, vocês até que fizeram funcionar bem, eu gostei. Mas, assim, eu senti que pelo menos a parte de vocês estavam lá fazendo. Então, isso eu achei legal. Elen Terry, toma muito cuidado com o slingshot da Mercy, porque teve uma partida que o Brasil Legacy tava no ataque, você deu um Guardian Angel pra cima, acho que numa fara, num genji, não lembro, você deve ter apertado espaço, aí você entrou em evidência, e acho que o Marcelo de Hanson só, tipo, fez um... Foi, tipo, aquele joguinho de Nintendinho lá, que você pega, tipo... Pra matar os patinhos, fica... Então, tomar cuidado, que eu vi que você, tipo, tomou dois pipocos num slingshot meio mal feito, assim, tipo, tomar cuidado pra não entrar em evidência. Você de Mercy, a última coisa que você quer tá, tipo, assim, Oi, me acerta, gente! Tipo, sabe? Parece esse jogo, tipo, entrando no segundo ato do Lago do Cisne, assim, tipo, na frente do time inimigo. É o gentil dela. Mas, enfim, tirando isso, a performance de vocês foi muito boa, tipo, não tem muito o que reclamar. Só também avisar, só reforçar o que eu tava falando, tipo, eu já falei isso uma vez aqui, eu elaborei um pouco mais quando eu fui falar sobre isso com o Ravens, quando vocês virem Bob, ou Torb, tipo, mais Ash com Bob, vocês têm que ter algum plano pra como vocês vão lidar com aquele Bob, porque, como eu falei, ele é basicamente o multincor antigo do Torb, e não dá pra ignorar o dano dele. E vocês têm que decidir se vocês vão tentar bloquear ele com barreira, se vocês vão tentar dar CC. Eu, o ideal, quando eu vejo já Ash, eu acho que ela, como o Luthiari, acho que foi o Luthiari que falou pra mim, tipo, ou não, foi o Gusto, eu acho. Que, tipo, um Bic, assim, muito bom, mas precisa de coordenação do resto da equipe, é a Ana. Que um Sleep, deixa ele dormindo por quase, tipo, mais na metade da duração que ele fica no chão. Então, sempre que vocês virem Ash, já começam a pensar num plano, tipo, como vamos lidar com o possível Bob, porque, basicamente, eles podem te fazer entre a cruz e a espada. De um lado vai ter um Bob, e do outro lado vai ter o time inimigo. Vocês vão ter que escolher com quem vocês vão lidar. E eu acho que o mais fácil é o Bob. e só pra finalizar, só pra finalizar, nossa, gente, tava na ponta da minha língua. Na Loli. Na Loli. Nossa, galera, eu vou ficar devendo, tipo, bateu um branco agora, tava na ponta da língua pra falar, mas sumiu. Não usei em droga, será isso que eu falei? Ah, lembrei! Desculpa, desculpa, desculpa. Eu só queria elogiar, elogiar, tipo, acho que foi o Gusta que jogou na defesa de Ana, era Ana e Lúcio, acho que o Sá para Lúcio era Ana, que eu acho, tipo, extremamente ousado jogar de Ana em Numbani, porque é um mapa com muita plataforma e a Ana tem a mobilidade de uma lesma. Zenyatta, pelo menos, compensa porque ele tem uma ult defensiva, a Ana nem isso. Às vezes precisa, tipo, curar seu time no high ground, às vezes você cai da plataforma. Enfim, ele conseguiu lidar com a Ana muito bem nessa situação adversa, então eu tiro o chapéu ali para ele. E é só isso, meus comentários. Valeu. A Ana, em Numbani, para defender, ela funciona muito bem com a Mercy também, porque a Mercy consegue fazer o pocket na Ana, mas é aquela situação, é que nem o Bich falou, tem a exposição. E o posicionamento, ele diz tudo, assim, sobre a Ana nesse específico ponto. Eu achei que tanto no Megusta quanto a Alien Terry se posicionaram super bem hoje com a Ana. a Alien Terry hoje, a Alien Terry, né, tinha falado que queria treinar um pouco mais com a Ana, que era um herói que ela queria pegar afinidade. Eu lembro que o céu amava jogar de Mercy, era a man dele do coração, e essa composição eu achei legal, porque daí os dois puderam ir com Mercy e Ana, e eu achei que os dois fizeram um excelente trabalho também. Amiga brava. Lógico, a gente sempre tem onde melhorar, gente, mas assim, é um treino, entendeu? E no treino é onde a gente tem que estar apto a arriscar mesmo, pegar um negócio e ver se vai dar certo ou não, e deu certo. Os dois times deu certo. Eu gostei de ver sapo com o Lúcio, tá pegando a manha, eu sei que é um herói que você quer aprender também, vi você fazendo parkour hoje, tá melhorando, tá? Mas, foca em dar mais dano também, que eu acho que vai ser melhor que você vai formar mais ult. Os teus ult estão vindo legais, mas, talvez dar mais dano vai te ajudar mais nisso, tá? No geral, não vou falar só do suporte, no geral. Eu gostei muito do controle de ult do Ravens, eu achei vocês bem aguçados no controle de ult, teve aquele último mapa que vocês, ok, temos todos os ult do jogo, a gente pode levar o mapa, e vocês levaram. Vocês estão sabendo ultar, vocês estão sabendo o zonear legal também, então eu achei bem legal. Outra coisa que eu tô notando nas duas divisões, é... fugir do ultimate da D.Va. A D.Va ulta, o ponto esvazia, assim. Você viu a minha torre estratégica ali pra fugir da ult da D.Va? Eu não vi isso, eu vou ter que ver o replay. Foi assim que você fugiu? O time falou que a D.Va ia ultar, e daí quando eu explotei ela voando, um pouco antes de ver que eles iam se preparar pra fight, eu destruí a turret. Daí quando ela ultou, ela explodiu e eu botei a minha tante de bloco. Meu Deus. Isso é uma boa ideia. Isso é uma boa ideia. O que mais que eu achei legal, assim, é o jogo neutro. O jogo neutro das equipes tá ficando bem bom. Por quê? Porque vocês estão pegando composições que fazem sentido e vocês estão sabendo jogar com elas. Vocês pegam uma composição, vocês sabem onde que vocês têm que atacar e quem que vocês têm que atacar. Só lembrando, se é dive contra goats, foca na Moira, no Lúcio, na Ana, nessas coisinhas. Se é goats contra goats, não foca no healer. Foca no tanque. Não foca no Reinhardt e na briguita depois. Porque a briguita não é nem um healer, é um demônio. Briguita depois. Mas tá ficando bem legal. Tipo, eu vejo que vocês vão pegar uma composição só porque... Vamos ver. A composição mais louca que teve hoje foi aquela do Marcelo, lá da Omnichmeta. Eu gostei, eu gostei. Foi louco. Funcionou, tá bom, beleza. Aquela compilar é topzera, mano. É. Mas assim, do Legacy, da Divisão Legacy, qual a composição que vocês sentiram que vocês foram melhor e que vocês levariam pra esse mapa se fosse no Open Division hoje? Div. Div padrão, eu acho. É. Qual com o Faro? O padrão é qual, no caso? É o clássico. o clássico, né, com Mercy, Zenny e Tracer e Gange. Eu acho que a defesa funcionou bem, o Mercy, não sei ruim. Eu achei que a compra de vocês com o Faro lá foi muito boa. Foi. Eu gostei, com a composição da defesa. A Faro, eu acho ainda melhor na defesa, né, do que no ataque. Ela tem mais cover, tem mais paredes pra se esconder, etc. E no ataque em geral, a composição que faz o dive, né, tipo um Tracer e uma Gange, eles fazem o dive, eles acompanham o dive. É melhor que ela pode ser mais tática. Já na defesa, uma composição que você pode espamar dano de longe sem correr risco é melhor. Então uma Widow e uma Pharah funcionam também. O problema da Widow e da Pharah é só que elas não vão acompanhar o dive. Então elas não têm como se jogar lá com o Winston e com a D.Va. E por isso que é importante o Winston e a D.Va brincar com o campo de visão. Então enquanto vocês brincam com o campo de visão, a Ana também consegue curar vocês. Se a Widow ataca quem vocês estão atacando, a Ana cura vocês também. É só pensar nisso. É uma composição que funciona diferente. É um dive passivo. E o dive ativo é um hackfist. É um... Hum... Ativão. Ai, eu gosto mais bem. Então, o hackfist ele tem que ser muito ativo e nesse mapa ele é bem complicado de funcionar. Eu acho que vocês viram. Mas se você for rodar o hackfist tem que ser muito ativo nesse mapa. Tem que chegar com o pintão durão. Hackfist daqui eu acho que é só depois do primeiro ponto. Aquele primeiro ponto ele é bem zoado para hackfist. Então, o hackfist ele tem de funcionar no último, né? Funciona bem, né? O problema do último ponto é contestar o ponto e hackfist simplesmente não deixa a pessoa contestar o ponto porque vocês conseguem contestar bem melhor. Do Ravens, pessoal do Ravens, qual a composição que vocês sentiram que foi melhor assim para vocês? Aquela que eu estava de Hanzo. Hanzo e Ferro? Não, tio. Era Hanzo, aí eu sei que tinha Macaco, D.Va, aí a Sapo, era Lúcio, era Lúcio, alguma coisa assim. E o outro eu acho que era Ana. O DPS eu não sei. Eu não lembro o DPS. Ficava trocando o tempo todo. Mas assim, não foi aquela que vocês estavam com Mercy e Zen quando tinha Ash e Hanzo. É que a gente defendeu uma porrada com Macaco, D.Va, Hanzo, aí trocava um DPS e os dois Riltro. Só que eu acho que ficou bom tanto com Zen, Mercy e Luciano. Essa última que vocês usaram eu gostei bastante. Qual foi? Eu tenho que rever ali porque eu já esqueci aqueles, mas tinha Ana e Lúcio, tinha Ana e Lúcio, isso eu lembro. E se não me engano eram os Tanks Dive. Aí os DPS a gente dá uma olhada para... Teve muita coisa boa. que não era o Dive. É verdade. Vocês tentaram mais Dive mesmo. Esse mapa ele é muito bom para Dive. É ridículo. Goats dos dois times eu achei que foi legal, eu só achei assim, Marcelo, você é Goats você não vai de Hans, tá? Tarado para Hans. É tipo, a Zara não estava funcionando, tá ligado? Eu falei, ah, vou pegar. É isso. É que a partir do momento que você tira a Zara do Goats, o teu Reinhard fica muito mais exposto. E daí Goats contra a Goats vai ficar no Reinhardt. E era isso que acontecia. Tipo, o Reinhardt morria bem fácil. Porque não era culpa dele, é Goats contra a Goats, sabe? Aí tem esse problema. Mas eu gostei muito da Ana de vocês na defesa, a composição que vocês fizeram com a Ana na defesa do Ravens. Foi muito bom, porque o jogo neutro de vocês estava bom. Vocês sabiam dar o pote e atacar quem estava potado. Estava bem irritante. Achei bem forte. Mas beleza. Gente, muito obrigado por aparecer no treino hoje. Eu achei bem produtivo, de verdade. As duas composições bem fortes. E tenho certeza que a gente não vai passar vergonha no Open Division, hein? A gente vai dar trabalho. A gente vai dar bastante trabalho. Qualquer dúvida, podem perguntar, tá? Estou sempre aí também. É quando essa Open Division? Dia 8 de dezembro o primeiro jogo e dia 9 de dezembro o segundo. Num sábado e num domingo. Tá perto. Tá bem perto. Amanhã o nosso próximo treino, não quinta. Tá? É amanhã. E é Busan. É, esse mapa... Amei! Complicado esse mapa. Amei! Ele é lindo o mapa. Eu adoro esse mapa, mas eu só não gosto de jogar nele. Esse mapa tem uma vaca. É topo. Vaca? Vai todo mundo cantar no karaokê. A vaca que rebola. É. Esse mapa é extremamente fofo, mas a gente não conhece direito ainda, né? Eu pelo menos não me sinto seguro. Eu sei que funciona a Goats. Goats sempre funciona. É, depende muito. Do mapa ele funciona a Goats lá, mas depende muito. Eu acho que o Moultz é forte nesse mapa, principalmente em Mechabase. Mechabase e Moultz ali, eu já vi que é bem fortinho. A Gabubes que curte o Moultz. Chegou a hora, Gabubes. Mas é... É isso aí. Vamos ver preparada pra amanhã. E amanhã eu terei um teclado decente. Ai, tava sem um A, né, amiga? Eu tava sem um A. Eu só andava pra direita hoje. Possominion. Credo! Críticas fodas. Críticas fodas. E não começa com essas brigas. Só vou andar de costas. Errado em outro grupo. Não, chega de coisa errada hoje. Mas é isso aí, hein? Parabéns pras duas divisões. Vocês jogaram bem demais. Obrigado. Obrigado. Eu precisava. Afinal das contas, é aquilo que eu comentei, não lembro com quem. A gente que é do Legacy, o time Legacy, a divisão Ravens e a divisão Legacy é tudo bolso da mesma calça. O que vocês aprendem serve pro outro também. Então a gente só sai ganhando, entendeu? Só que um time tem a lendária. Diferente. Tchau. Então. Mas é... Tá sendo bem produtivo, vocês jogando. Tô gostando bastante. É isso aí, gente. Vou vazar. Beijão pra vocês. Tchau, bicho. Tchau. E até amanhã. Tchau. Boa noite, gente. Vão com Deus. Durmão bem. Viu? Oi, Daniel. Daniel. Eu sei que vocês gostam. Eu quero o povo sair que eu falo. Oi, Cel. Eu te mandei uma mensagem, viu? Tchau. Eu me conheço. Tchau.